É o Onça mesmo. Pô, quem vai hostear aí? Eu hosteio. Eu vou criar uma senha. Ah, peraí, tem o Anony pra entrar. Tem mais um, quem vai chamar? Tem o Droll, vou chamar o Droll. Cara, a gente só tem um grande problema. Todo mundo tem esse amigo aí na Steam, porque eu não tenho. Eu vou hostear a game e vocês acham que eu f***. Eu tenho quase todo mundo. Pô, eles têm Discord, podem entrar no Discord, cara. Ó, a senha é essa porra daqui, ó. Parece que eu não posso editar a senha. J-O-T-A-U-N-W-K? É isso aí, o nome da sala é Mr. Guinness, e é isso aí. Lounge. Tá, é... Eu acho que você faz o KK na Twitch, tá. Join Game. Eu tô abrindo o joguinho. Procura aí na lista dos servidores e da Join. Ah, e tem o microfone dentro do jogo, que a gente vai usar lá dentro, tá? Não, aqui. Ai, cara. Beleza. Cara, porra que é isso, cara? Estourou o seu braço, mano? Coitado. Estralei, meu. Calma, cara. Que Mr. Ah, tá. Nossa história, você é maluco mesmo, hein? Que bonitinho. Ai, mas... É, Join Game. Qual o nome da cara? Mira, tá me ouvindo o jogo? Tô. TACO! Meu Deus do céu. Cara, eu só queria falar que você é retardado, moleque. Eu não gosto de você, cara. Sério, eu não gosto de você. Você tá retardado. Olha o... Meu Deus do céu. Nossa. Cara, não, sério, eu vou excluir esse cara, velho. Não, 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 peraí, 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 paz, paz. Vem pra cá, Mira, vem aqui na sala de segurança aqui. Ô, Igor. Oi. Dita que eu e o Guaxi quase se encontramos. E aí? Totalmente. Sério? Aham. É que ele mora aqui do Vladinho, né? Quebrou o Vladinho há 12 horas, né, pô? Alguém tá me ouvindo no jogo? Oi. Alô. Não, tem que atualizar lá. Como é que fala no jogo? Tem que ir opções e... Como corre? E adicionar lá. Não corre. Ah, hoje eu... Ué. Meu Deus, eu tô de camisa azul. Uau. Alô. Tão me ouvindo no game? Ai, venta, vida. Putaria caralho são uns pir icing na cabeça que esgordão! Ah, 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 oh, oh. Puta que faria, meu pau, é enorme! Tá, tá, tá. Ae, mutei Discord. Ae, mutei Discord. Pando de lixo, pô, droga. Alô, 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 teste, teste. Oi, droga. Oi, muito lindinho, muito bonitinho, hein? Ixi, olha o droga. Que isso, que isso? Rolou um romance? Que isso? Que isso, cara? Tchau, que isso? Mirei, eu não tô te ouvindo o jogo, Mirei. Vem cá, foda-se. Agora tô. Vem cá. Caralho, moleque. Sim. Que bonitinho, vocês colando e ganhando tudo, mano. Oi, eu descobri algo muito foda. Tá, eu desmutei... Peraí, eu desmutei aqui pra saber, quem é que tá faltando? Quem é os lixo? Eu, eu, tô entrando já, gente. Calma, Rei. Ai, errei. Ó. Peraí, não deu pra ir agora. Ah, tá. Vamo aí, Ak, vamo junto. Vamo lá, vamo lá. Ó. Puta. Peraí, só o teste. Toma. Não, tá no chão vindo, não. Ah, vai tomar louco, mano. Vai tomar louco aqui. Opa. Oi, linda. Caralho, que linda. Caralho, tem alguém morto aqui no chão, velho. Já? Que delícia. Ai, o manequim. Ai, filha da porra. Aqui. Nossa, vai se fudei mesmo. Nossa, que bom. Vocês assistem? Como pegar, mano? Oi, linda. Tudo bem? Me dá um abraço. Ah, muito bom. Tá. Caralho, caralho. Tá, montei no Discord de novo. Montei no Discord de novo. Quantas pessoas tem aqui? Deixa eu ver. Nossa senhora. Um, dois, três. Peraí, peraí. Vou fazer a chamada. Calma, sério. Todo mundo em silêncio. Miranha. Alô? Alô? Não. Não, tô falando sério, sério mesmo. Deixa eu fazer só pra ver se o microfone de direto tá funcionando. Miranha. Sim. Snoop! Olha, senhor dos anéis. Tá abaixo do seu microfone, Snoop. Tem que aumentar? Vou tentar. Tá. E gordão lixo? Yoake. Alô? Tá. Bob? Presente. Aham. O Drau? Presente. Ok. Aya? Aya tá sem som no jogo. Aya, vai nas configurações do jogo. Opa, boa, boa, boa. Guache lixo. Beleza, Noni. Beleza. Todo mundo, todo mundo. Estão prontos? Bom, não vou ensinar pra vocês como funciona. E é isso aí. Não vou ensinar? Cara, é Among Us, mané. É Among Us. A live aqui acabou rapidão. Rapaz, é Among Us. Tem alguém com o retorno. Tem alguém com o retorno. Tem alguém com o retorno. É sim. Tem aqui uma coisa bem triste. Ativo o push to talk. Quem tá com o retorno? Não tem push to talk. Não tem push to talk. Tem sim, eu tô usando. Tem sim, tem sim. Tem sim, tem sim. Tem, tem, tem. Eu tô usando. Eu não tô usando o retorno. O prêmio não aparece não. Como é que ele dá o push to talk? O que que é isso? Sai daí, cara. Tô fazendo a cópia, mané. Cada um faz aqui sua parte. Eu não sei como para. Meu Deus. O que que eu faço com esse cartão? Enfia no seu cu. Não é? Não sei como faz isso aí. O que eu faço? O que é isso? O que é isso? Calma aí, eu chamei, eu chamei, eu chamei, eu vi o Bob tentando conhecer o jogo e ele tentou abrir uma porta que só o impostor abre e a porta fez barulho. Coisa que só faz barulho porque você é impostor. Ah, que divertido, né? Eu voto no Bob. Ninguém liga, ninguém liga, aqui acabou, pra mim é o Bob. Pra mim cê é esquivando. A lá de baixo, dos servidores. Não, então ó, já que vai esquipar, fica de olho no de rosinha aí, ó, é o Bob, é o Bob. Fica de zóia. É, ou skip volt embaixo, né? Vou voltar aí, família, essa é a hora de voltar. Essa é a hora de voltar, hein? Eu não sei fazer. Aonde, buceta? Na porcaria! Eu tô fora. Eu tô fora. Que divertido esse jogo. Ô, alguém que não é o bicho, vem comigo, onde é que eu passo o cartão? Oi, gordão. Não tem, cara. Onde é que eu passo o cartão, Roberto? É no meu cu aqui, vem cá. Aperta B, você vê o mapa e aí você vê o que você tem que fazer. Eu tô fora. Eu fico. Eu fico. Calma, eu fico. Eu comi. Eu desculpe. Eu vou. Eu desculpe. Eu sou desculpe. Eu amo, pessoal. Eu vi a porta, eu vi a porta aqui de novo, mané, hum, tá, tem gente, o, 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 o assassino tá tentando conhecer o game. Eu não sabia o que era, eu não sabia o que era, skipa, 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 ele falou que não sabia o que era, skipa, 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 eu tava esperando, eu não sabia que era, que era a emergência. Cara, você morreu. Cara, só de meme eu vou votar no draw, vai, bora. Caramba, eu também, vamos. Tá, mudei de ideia, eu vou votar no guacho. Eu não quero dizer não, eu vou votar no guacho, velho. Porra, eu tava te ensinando, porra. Eu troquei o voto, senão os cara iam atirar o maluco. Caramba, que figa, eu tô ch... Não, 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 não. E aí? Mas tem algo pra fazer aqui, tá? Sai de perto de mim, Mirai. Ah, eu não confio em tu, não. Sai de perto, Mirai. Ah, Mirai tá me seguindo, hein. Caralho, ninguém fala nesse jogo. E, gordão, tá com dificuldade? Caralho, ninguém fala. Vocês estão esquecendo de falar. Ah, melhorou. Caralho, eu tô com o café aqui, ó. Oi, oi. Acho que eles não vão saber como faz as testes. Aqui, ó. Só que tem que saber como, né? Aí. Miribota. Pode. Olha aqui, olha aqui, ó. Tem um OBS aberto aqui, ó. E, gordão, ó. Caralho, eu tô fã que da hora. Olha aqui, live. Oi, guys. Meu nome é Igor. Igor, tenta me achar. Vai. Vai, fica... Alô! O Igor é um lixo. Um lixo. Um lixo. Ah, será que o assassino sabe matar, mano? Caralho, eu vou... Quando acaba tudo, o que que faz? Espera. Espera, vai acabar tudo? Tô te chamando. Eu sei. Como assim ia acabar tudo? Será que o cara já descobriu como faz todas as testes? Começando a achar que é o... O Snoopy. Só por causa dessa fala dele. Meu! Ah, sai daqui, inferno. Cara, não tem nenhum corpo no chão. Será que a pessoa sabe que mata com grampeador, velho? Oi, gordão. Cara, por que vocês estão tão em silêncio? Eu tô e gordão, mano. Ah, tá muito... Tem que tirar esse post do toque. Tem que deixar pra falar sempre, pô. Não, não, não. O post do toque é badalas. E aí, meu nome? E aí, Suvinha? Tudo bom? Moça, se você não me ama... Não fique me fazendo queixa. Cara, você já terminou suas tasks? Já. E você, Aya? Onde que faz tasks? Aperta B que você tem todas as tasks. É B que você vem me matar. Puta merda, peraí, já vou... Cara, será que o assassino não sabe que tem que matar, mano? Será que a pessoa sabe que é assassino? Não é possível. Eu não sei. Eu não aconteceu absolutamente nada até agora. Fudeu, droga. Eu acho que foi o Gordão. Fudeu, droga. Tá perto de mim. Sai de perto de mim. Vem cá, eu vou te matar. Sai, moleque. Te conheço. Não confio em tu. Não. Patético. Tá rodando. E aí? Eu tô falando é o Bob, mané. O Bob não sabe matar ninguém, filho. Ô, Bob. Ô, Bob. Aperta o número 1 do teclado, Bob. Aperta o número 1. Aperta 2. Aperta 2. Não, não. Aperta 1. Aperta 1. Tá, tô apertando. Tô apertando. Ei, cadê seu cartão? Moleque, é o Bob, velho. É o Bob, mano. Ele tá fingindo. Ele tá fingindo. Ele tá fingindo. Juro que eu não tô, juro que eu não tô, juro que eu não tô. E esse pistolão aí, Bob? Onde? Ô, pega a pistola. Vamos ver se você tem pistola mesmo. Pega a pistola. Pega a pistola do Bob aí, velho. É que eu tava na task do escantar aparecendo. Tá, peraí, peraí. Tô com café também aqui. Ó, ó, ó. Vocês já fizeram a task do grampeador? Quem tá com o grampeador aí? É o grampeador vermelho. Não, não fiz ainda. Só do café e da impressora. Quem tá com a task do grampeador? Sério, eu preciso de ajuda, mano. É pra ajudar o outro. Sei lá, velho. Eu tô... Qual é? Deixa eu ver aí o grampeador. Eu preciso dele, mano. Dropa ele. Você tem que pegar ele na mão e dropar ele no chão. Sério, deixa eu ver. Não, sério. Quem tá com o grampeador aí, mano? Caralho, pra ajudar na task. Ai, vocês são muito... Ô, ô, Anone. Você tá com a task do grampeador? Oi. Pega o grampeador na mão e joga no chão aí, velho. Pô, vou pegar aqui o grampeador. Eu posso nascer. Tá, mano. Tô, é ridículo. Tô, é ridículo. É, mané. Vamos. Mas, ô, ô, vou contar um segredo pra vocês. Todo mundo aperta aí nessa porta aqui. Aperta aí na porta. Aperta você. Aperta, Aperta ali. Aperta. Pera aí. Eu sou muito otário, velho. Você, hein, mano. Em 2023, vocês ainda discutam o Guinness aqui. Rapaziada, rola o escudo do mouse. Rápido, eu tô só com o escudo do mouse. Eu tô escudando o pouquinho. Eu, hein. Sabe de perto desse bolo. Vou fazer task aí, né? Vou apertar de novo o botão. Posso? Claro. Cuidado, porra. Só a bola, só a bola. Tá, ó. Ó, chamei atenção pra fazer task logo. O cara que é impostor não sabe jogar. Olha pro quadro ali, ó. 72% pronto. Vambora? Vambora, vambora? Vamos embora. Let's go, let's go. Alguém me brincadeira foi na janela ali. Cara, alguém pode me ajudar a achar a minha, please? Ô, o Guinness, ô, o Guinness. Eu volto no guache. Tem um mapa. Aperta B, rei. Olha no mapa. É, é só apertar B, Gordon. Dá uma boca, miranha. Não, é sério. É só apertar B, Gordon. Real, real. Corre, cara. Sim, é. Então fica no meu pinto. Eu mesmo olhando no mapa, velho. Então eu te ajudo. Eu vou contigo. Então o zico, ele nem se precisava. Aí você tem que ir no oculista, né? Pô, mas tem o zico. Bora, esquipa aí, bando de corno. Era só pra avisar das teses aqui, mano. Não dá pra telar os dois. Quem botou tudo? Quem que botou em mim? Caralho. Eu botei em mim. Ó, Roberto. Ah. Qual que é você? Qual que é a sua cor de camiseta? O meu só falta fixervers. É... É aqui embaixo. Aqui, ó. Vem cá. É aqui, ó. É aqui, ó. É o guardão. Aí você clica aqui, ó, na mesa. Aqui, ó. E aí você tem que conectar nos servidores aí que você vê em vermelho. Vai lá. Ei? Meu Deus, é golfe. Maravilha, igual. Cadê o fêmeo ataro? Eu não sei, né? Ô, fêmeo ataro. Cadê o fêmeo ataro? Será que eu coloquei? Impostor, mano? Será que eu deixei sem impostor? Não é possível, velho. Será? Não é possível, velho. Ninguém morre, cara. Ô, Miranha. É você aqui? Pirata de Pirateiro. Não. Quem que tá aqui? Miranha, eu acho que eu deixei o jogo sem impostor, velho. Não tô vendo ninguém matando ninguém, cara. Ah, velho. Você colocou segurança? Colocou segurança também? Não, segurança não. Não? Mas eu ainda acho que é o Bob. Porque eu vi aquela porta fazendo clique, clique. Procurar o corpo do Igordo pra ver se ele tá por aqui. Não. Ele conseguiu fazer a quest dele. Ah, não. Tem que pôr dois, depois uma só. Não, nada a ver. Pode ir fácil. Tem que pôr dois, depois uma só que eu tô ligado. Ele deve me matar. Corre. Tem que fazer o formulário? Corre! Corre! Quem? Quem deve não matar quem? Quem deve não matar quem? Que susto, cara. O Anony! O Anony que é... Esse é traição, cara. É traição. O Anony? O Anony... Tô esperando você matar ele Vai, mata Vai lá matar ele Eu vi a Miranha preocupada contigo É Cara Tanto falaram do Anony que iria tentar matar os outros Não matou ninguém Cara, quem que é o vagabundo que não tá fazendo task É um vagabundo que não mata Outro vagabundo que não faz task Eu fiquei olhando se um dos dois ia morrer Cara, isso não é estranho Eu fiquei olhando se um dos dois ia morrer Mano, ninguém morre, cara Até agora ninguém morreu Ninguém morreu Não, ninguém morre e ninguém termina essa merda dessa task, né? Já terminei, cara Já terminei também Tá precisando de papel? Mira, já terminou essas task? É, calma aí, cara Mora, cara Mora Mora, caganeira Mora, caganeira, pô Cô, cara Privacidade não, cagada dos Não Não, velho Não termina a task, ninguém O cara não mata A pior partida do mundo Mas, cara, eu acho que a culpa é minha Eu acho que eu não coloquei killer, velho Tô começando a achar isso Não é possível, mãe Ninguém morreu, mãe Ou é o pior killer do mundo Ou a mula fui eu Eu? Eu tô caçando aí Corpos pelo chão Mas não acho nenhum Tá, ó O Snoopy O Snoopy Peraí, 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 peraí Parou, eu reportei Eu falo O Snoopy Ele tava o tempo todo Lá dentro do banheiro Eu vi o Drau Saindo de perto do banheiro E a última pessoa Que eu vi falando com ele Foi a miranha Eu suspeito Muito da miranha No exato momento Cara Eu nem sei como é que Joga essa miranha Por isso mesmo Que demorou pra matar alguém Então Por isso mesmo Eu acho que você demorou Pra matar alguém Ó Eu Eu tava fazendo testes Que aí tinha um bagulho Lá de botar Tipo De papel higiênico Eu botei E aí depois Eu encontrei o Drau Aí o Drau perguntou O que você tá fazendo Eu falei Ele tava Você tava fazendo a missão E você deixou o Drau Com ele sozinho? Então Eu não vi se ele ficou lá Eu só tipo Sério do banheiro E logo em seguida O Drau veio E veio falar comigo Eu não vi Sinceramente Eu não vi Ó Ou Drau ou miranha É meu palpite Ó Vamos fazer o seguinte Só faz as tasks aí Bando de corno Do caralho E Snoop Se não tiver feito A minha task bugou Não bugou não Só aperta bem e faz Bugou não Não tem como bugar task Não tem como bugar task Aperta bem e faz Ela tá fazendo agora Que eu tô aprendendo Como é que faz Ô Roberto Aconteceu o seguinte Eu encontrei a miranha no banheiro Eu sei Eu vi vocês dois Passando lá perto Tá Vamos fazer o seguinte Quem falou que tá Yoake Vai Deixa eu te seguir Vai O que você até quer fazer Vamos ver Ó Então Aqui nessa pesca aqui embaixo Peraí Deixa eu pegar o Hum Agora coloca aí No lugar certo Nossa hein Que bug Nossa Tá muito bugado Mano Realmente Na miranha Fiquei perto do Drawn Pra você ver O que vai acontecer Fica perto do Drawn O Drawn saiu daqui Foi o Drawn que acabou de sair daqui Eu não vi Ah o Yoake tá vivo Isso que importa Não Isso que importa Pera Eu tava achando Que eu não tinha colocado O impostor 86 Mano Eu acho que é a miranha Só porque Eu vi pras câmeras E eu juro Que o Drawn Só o Drawn E eu Ele poderia ter me matado Só que não me matou Então Eu acho Que ou é o Drawn Ou a miranha Mas eu tenho mais fé Na miranha Do que no Drawn Também O Drawn poderia ter me matado Mas não me matou Mexa 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 Não Mexa O Scroll Eu não Eu não tenho Scroll Mexa O Scroll Ah Eu tenho Mexa De novo O meu mouse É quebrado Eu tô usando Os números O nosso quebrado não é droga, o nosso quebrado não é droga, o nosso quebrado não é droga, o que que é? Como é que eu chego na cafeteria? Alguém sabe? Eu sei, cafeteria é no lugar onde tem o sandubão lá, pô. Aperta B, só aperta B. Pera aí, quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? O cara também faz task, o impostor também faz task. É, você é impostora. Cadê o Anani? Onde que faz o do prato? E agora o do prato não sei fazer. Aí, faz aí. Eu não sei fazer. Oi, quem me chamou? Eu. Como é que faz o do prato, eu não ligo. Qual prato? Por que que tem que botar esse café aqui? Ah, você tem que fazer um pão. Você clica aí, aí vai encontrar a receita aqui nesse papel amarelo que vai pegando aqui. Pão, é... Ah, tá. Começando, mas já põe o café? Opa! 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 Hã, fiquei preso? Cara, é o pior assassin do mundo, sério. Cara, faltou uma terra, isso aqui não é possível, velho. Quem que é o troll? Eu vou reiniciar esse jogo, velho. Dá pra você ter me live com essa porra, cês dois? Cara, não tem queijo, rei. Rei, não tem queijo, rei. Cara, se eu for na sua live e achar o queijo, e aí? Aí cê me dá um sub. Que que é, hã? E se eu for lá e achar, hã, é presunto. É presunto. Ah, tá. Tá, mas cadê o presunto? Eu só não vou lá porque eu acho que você é a impostora. Ah, acho que é o meu pinto. Ah, cadê o presunto? Tô tentando dar uma de maluca ali pra ver se os cara mata. Tipo, aí eu ficar esperando, mas ninguém faz nada. Já, já, já. Bora, cara, falta uma task, cara. Let's go! Terminei já. Eu, idiota, que tá faltando essa uma task. Peraí, peraí, quem falou que terminou? O Bob falou que terminou? Não, não. Então bora. Vai logo essa porra. Ah, então é o Bob só, não? Cara, e a Miran sumiu ou é a impressão minha? Não, a Miran tá ali ainda. Bora, Miran. Eu tô aqui, hein, calma. O que que eu vou fazer do sanduíche, hein? Pronto, eu terminei já. Sanduíche. Terminou? Cadê o Igordão? Deixa eu ver se esse contou lá, cara. Sim, sim, eu terminei. Cadê o Igordão? Cadê o Igordão? Procura o Igordão. Ah, eu acho que o Bob não é. Ué, eu escutei a voz do Igordão. Ah, oi, Guilherme. Vai, oi, fala de longe. Cara, eu acho que é o... Que é o Igordão. Não, 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 não fala olhando pra mim. Vai, assim. Não, 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 não. Não fala olhando pra mim. Não, porque eu não sei se você é. Ou é o Draw ou é a... Eu acho que é a Miranha ainda. Ou o Draw ou a Miranha. Ah, é. Ela tá demorando pra fazer a pauta. Falta ainda alguma. De novo você aqui, Miranha. Vai, acerta. Rod Games. Ô, Guinness. Oi. Ah, não, ok. Pera, deixa eu ir pra lá, deixa eu ir pra lá. É... O ano que tava aqui dentro? Então, não vi. Porque eu vi ele aqui bem na frente dessa porta vermelha. Bem aqui, ó. Uhum. Quando eu cheguei aqui, eu vi ele bem aqui. Ó, falta só uma missão. Falta só uma missão pra mim. Falta só uma. Tá, a Miranha falou que falta só uma. Vamos ver se ela fez mesmo. Falta duas. Acho que é da Miranha. A Miranha falou que falta só uma pra ela. Tá 98 aqui. Cara, humildemente. É o pior impostor do mundo. Não tem como. Matou só o Snoop, que o Snoop tava FK, véi. Ô, ô, ô. Ih, Ih, que... Anone. Anone. Anone não, Bob. Bob, 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 Bob. É o Bob. Camisa rosa, camisa rosa. Camisa rosa. Camisa rosa. Tá, porque você é eu. Porque você matou ele. Foda-se, ué. Matou e foi embora. É o Bob. Amigão, amigão. Bob, bora, bora. Só adianta. Adianta o Bob. Adianta o Bob, viu, Bobinho. Adianta o Bob. É, eu tô que sou eu que tá paradinho olhando, pedindo a tesc. Bob, o impostor já faz tesc também. O impostor faz tesc também. Bora, é o Bob. Só bora, só bora. Não, e sem conta aqui, ele foi burro. Ele foi burro porque o Draun era um suspeito. Sim, sim. Fala aí, fala aí. Fala aí, fala desculpa, desculpa. Ó, vocês vão me tirar. Não vai acabar. É o Roberto. Ele tá o tempo todo parado. Bora, Bob. Bora, Bob. Adianta o Bob, viu. Só tira ele depois de mim. Vamos, Bob, vamos. Adianta o Bob. Fica, eu roberto pra fazer. Ó, seguinte. Se o jogo não acabar, atira o Roberto. Se o jogo não acabar, atira o Roberto. Ou fecha a tesc. Completa a tesc. Só completar a tesc. Bora. Só faz a tesc. Faz a tesc. Faz. Só falta uma tesc. E aí? E aí? Cara, mas eu vi ele morrendo e o Bob tava do lado, mano. E aí? Mano, juro pra vocês. Ó, o Draun morreu aqui e ele passou junto, mano. Só se alguém passou junto com ele, eu não sei quem é, velho. Não, passou também o Anony e a Elash. Não sei. Aí é foda. Eu vi o Bob passando, mano. Eu tava conversando com a minha mãe pelo telefone. Cara, só faz a última tesc, pelo amor de Jeová. E olha que eu sou ateu. Vamos! Ateu de espor, senhor. Não precisa apertar o botão. Só faz a tesc, cara. Não enrola. Só faz a tesc, cara. Pelo amor de Deus. É o pior jogo de sete marcas. Só faz a tesc. O teu negócio, velho. Por que que o imbecil que deixou de fazer a tesc, mano? Entrar no que? Entrar no que? Entrar no buraco? Vai, tenta. Mata. Então vai, mata. Não, é sério. Se você for assistindo, mata mesmo, velho. Eu não aguento mais esse jogo. Por favor. Não, eu não sou não. Não sou não, velho. O Anony matou na nossa frente. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Ai, eu e gordão. Ai, eu não consegui. Eu acho que tô na... Você foi melhor em volta. Ai, 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 ai. Pô, ai, eu já fui na noite. Ai, tu, eu tô passando nas minhas frentes. Ai, ai, eu fico. Vai de pés e comete. Vocês merecem perder. Ah, mano. Vai de pés e comete. Já fez, fudeu. Puta que... Eu ia, velho. Não, se a EG é isso aqui, cara. Sério. A gente sebe as portas rapidão. Faltando uma task. Uma task, velho. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. A Aia tava junto com o Guinness, velho. Tá vendo? Quem não fez a task, velho? É, a Aia. É, o Anony. Faz a task! Ah, caramba. Não, isso aqui é inacreditável, mano. Tava o Anony, o Guinness e a Aia. Tava aqui na frente do meio. Eu tava com a Aia só. Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata. Rapidão, rapidão. Tô usando o Anony. Me batando na minha cara. Toma isso. Quantos são? Quantos são? Ai. Quantos são o quê? Que eu trouxe? Vai, 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 corre, corre. Opa. Era só fazer a testa. Vamos lá, vamos lá, né? Então, temos algumas chances, velho. A diferença é que esse aqui é 3D e tem um microfone, Calyx. Tava eu e o Guaxi junto, correto? Correto. Microfone de aproximação. Então é um dos dois aqui. Tá, peraí, dá licença. Quem foi que falou que era o Anony? Foi o Igor, foi o Igor, mas peraí. Cara, ô Miranha, Miranha, deixa eu falar. Eu falei que eu ia começar a falar, eu vou falar. Se tu me interromper, eu vou parar de falar. Fala! Ó, seguinte, tava eu e o Guaxi aqui, olhando pra lá, pra sala. Aí se mataram. Só que a gente tava perto do botão. E quem tava lá era o Yoaike, a Aya e o Anony. Aí mataram o Roberto. E por que que vocês diretamente aposentaram o Anony? Por que que vocês não aposentaram o Anony? O Anony tava muito perto do corpo. Só que provavelmente alguns dois. Tá, então é Aya, Yoaike e Anony. É, isso. Mas pera, eu nem tava lá, caramba. Provavelmente o Anony tava chegando. Só resta Laia. É, eu tava chegando lá. Bora, bota na Aya e faz a testa. Vamos na Aya, pô. Se não foi você, Gordão. Que sorte. Cara, posso falar? Tipo assim. Tipo assim. Ah, deixa eu falar. Eu, tipo, fiquei com a Aya em vários momentos. Eu tava fazendo a testa. Ela tava perto de mim sozinha. Ela não me matou, tá ligado? Mas foda que... O enforcer não matou ninguém também. Isso fica difícil. Caralho, aleluia, hein? Cara, quem foi o filha da puta que não fez a testa? Faz a testa, cara. Faz a testa, cara! Faz a testa, cara! Cara, é só fazer testa. Vocês são muito imbecil, mano. Oi, guarda aí, guarda aí. Oi, guarda aí, guarda aí. Oi, guarda aí, guarda aí, guarda aí. Oi, guarda aí, guarda aí. Meu sinceros, vai tomar no seu c... Papo real. Cara, eu não entendi. Quantos são, velho? Quantos impostores são? Agora vão ser dois e um em segurança. Dois e um em segurança. Vambora. Roberto, o que você viu lá? Não entendi nada. É o Bob que tá falando? Eu literalmente vi você passando depois do tempo morto cair. Desculpa. Nossa, eu nem vi nada. Eu real vi, mano. Só em Otávio, cadê? Porra, não sou nem seguro. É o Guinness, é o Guinness, caralho. É o Guinness, é o Guinness. Vem, Caim, vai, não. 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 Que isso, cara? Porra é essa? Pera, pera, cara. Porra é essa? Que caralho mais gentil como streamer. Mataram o Guinness, sabe? Mas é uma menina. Vai uma jaca, se seguidas, velho. Eu não sei como é. Quem tava perto? Quem tava perto? Mas era o Guinness, ele quem são. Esquipa, esquipa, esquipa. Ele era impostor, caralho. Esquipa, porra. Porra, porra, você não vai... Caralho, eu tô muito boa, mané. Esquipa, esquipa. 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 Porque eu achei que tivesse nas mesmas configurações do outro que eu ganhei. Onde ele literalmente começa o jogo e pronto e mata, mas não deu certo. Eu tranquilizo, hein? Ai, velho, ia ser muito engraçado, velho. Eu queria só matar o Igor do mano, foda-se o resto. Eu ia rir, velho. Cadê o... Eu não. Eu não. Vai tomando como? Ai, eu não ando, velho. Ai, eu não ando, velho. Ai, velho. Esquipa. Esquipa. Que silêncio. Ele sabe o que ele é? Olha a maldade. Olha a movimentação da maldade. Olha a movimentação da maldade. Ih. 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 Matá-la. Matá-la, você correu. Matá-la, matá-la. Que isso? Eu sabia que era tu antes, não fala comigo. Minha mãe caiu, galera. Minha mãe caiu. Matá-la, matá-la. 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 Cara, o que que ele tá fazendo? O Yo-Eki é muito burro, mano. Ele não age normalmente. Ele parece uma sentinela. Olha lá. Olha o Bob. O Bob desconfiou. O Bob desconfiou. Ô, 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 ô. Sai daqui, ô, ô. Caralho, o Yo-Eki é todo fudido, velho. Ele não sabe nem se movimentar. Matá-la, então. Yo-Eki. Matá-la, matá-la. Nice, agora sai correndo. Nice. Agora tem quem. Ih, tem isso aqui pra mim. Meu filho, lindo. Desculpa, eu não queria te matar. Eu estava cagando. Eu estava cagando. Quase cagando. Cadê? Ai, velho. Todo fudido. Pior que não tem ninguém perto, velho. Foi o God Kill, o God Kill. God Kill. Agora eu vou começar a dar... Ih, achei o soco do Anony no lobby, velho. Cara, a última pessoa que eu vi cena do lobby indo lá pra cima, foi o Snoopy, velho. É, mas eu nem vi o Anony. Pera, junto pra aqui, pede. Cara, eu não acho que você sabe porquê, velho. Porque, tipo, eu estava na sala do... Que quer? Lá na sala das câmeras. E eu vi tu sinto do nada, velho. Eu não te vi sa... Eu não te vi tentando na sala das câmeras. Eu vi lá, fiz aquela porra do telefone. E fui embora pros servers. É, então, ali estava... Cara, quem estava lá, eu gosto de andar pulando, olhando pro chão, eu nem olho pras pessoas. Mano, mas eu te vi lá nas câmeras, velho. Qual foi o teu caminho da minha câmera tá acelerado? Eu só sei que depois, na hora que eu estava indo pro... Pera, eu te falo. Na hora que eu estava indo pros servers, o Drau começou a vir atrás de mim. Tipo, amigável, mas a vez podia ter uma segunda intenções, depois de ter matado o Anony. Não, o Drau é xerife, ele mostrava orbe pra mim. Ele mostrava de xerife pra mim. Eu matei o Roberto. Tem xerife? O Drau é xerife. Ah, eu não sabia que tinha xerife. Ele morreu, eu matei ele. Aí... A gente pode matar a Inocente também? Pode, mas ele vai matar a Inocente também. Ô, pergunta. No lobby tem porta, aquelas porta vermelha ou não? Lobby? Acho que deve ter, velho. Não sei. Eu nunca vi. Ih, tava ficando de olhinho aí. Eu acho que tem também. Tem de olho, velho. Vai ficar tirando os grupos da gente. Pula, pula, pula. Não sei, eu acho que era isso. Eu invociar. Eu tenho dois monitores, mim, mano. Que Deus? Acabei minhas testes, que eu vou ficar seguindo duas pessoas. Tem lição? Será que Mr. Guinness está me olhando? Quem é você que está dentro de... Ah, é você. Sou eu, pula. Mata e entra na porta. Mata e entra na porta. Ai, que susto. É, beleza? Cara, eu tenho o ser... Ah, eu tenho o meu do Snoopy, velho. De verdade, já achei ele é ele, velho. Espero que eu não vi o Snoopy a partida inteira. Não, porque, tipo, ele saiu daqui, olha. Olha, que eu olhou lá. Aqui, olha. Espera. Ele saiu assim do nada, retom, velho. Mata e entra na porta. Mas eu não sei, na verdade. Mata e entra na porta. O Snoopy ficou aqui também. Ele não era impostor a partida passada. Eu tenho a ver se ele chegar perto e é afirado. Eu tinha que apertar E, velho, para acessar. Mata e entra na porta. Mata e entra na porta. Ô, caralho. Eu estou virando. Mata e entra na porta. Olha o bonitinho, velho. Olha o bonitinho. Mata aí mesmo, aí mesmo. Ótimo lugar. Ele vai estar escondido. Ele vai estar escondido. Vai estar escondido. Eu te malio. Eu te malio demais. Ah, eu te malio meu ovo, cara. Estou brincando. Que isso? Nossa, o corpo já está escondido. Ah, ninguém faz tese. Eu já ia falando. Nossa, eu preciso fazer tese. Mas eu era impostor. Bonito aí, né? Gosto de botar nos outros. Eu quero sair daqui. Eu vou tirar uma cartãozada. Vem cá, vem cá, vem cá. Oi, ô. Vem cá, eu vou te dar uma cartãozada. O que é isso, cara? Ô, cara. Socorro. Eu vou te dar uma cartãozada. Estou falando. Caramba, é que são... Eu tenho sonorozinhos doido. Eu tenho que estar com o papel. Acorda aí, corta e... Corre não. Corre não. Eu vou te dar uma cartãozada. Eu só fiz... Vocês viram a anha. Quantas tasks faltam? É a crédito ou a débito? É... É... É, moleque. É Pix também? É Pix? É Pix, rapaziada. É a task bugada. O problema é minha. Terminar as tasks, pô. Caralho, que mane... Mano, que task bugado, caralho. Tem task... Todo mundo tem task. Vamos esconder. Não existe task bugada, não. Pô, lixo, mano. Faz a task. Porra de task bugada. Faz a task. Saco, mano. Cinco horas de partida, mano. E eu nunca mais achei o... O Yoake, né, velho? Que acabou. Não, mano. Cara, Yoake F, né? Nunca mais foi visto. Será que ele tá dentro das portas vermelhas, olhando? Eu tô fazendo muito fraco, velho. Cadê? Ele tá estranho aqui, ó. Meu coração. Atire em mim. Atire em mim. Cadê? Cadê o ADM? Cadê? Ele, tipo, ele gira pra quem parar de atirar. Bora, Yoake. Mata ele. Mata o Goshi. Mata o Goshi. Que que ele matou o Dron? Ih! Matar. Aí, fudeu. Nós tava junto. Quem que matou o Dron? Tá. Quem é que tá? Tava junto. Tá, tava eu e os dupe junto. Tava eu e os dupe junto. Tava eu e os dupe junto, velho. É. Tava lá embaixo. Alguém matou ele. Aquela sala dos PC lá. Aquela sala dos PC. Tava lá lá. Parece que tava no café. Aquela que é tudo azul lá embaixo lá. Tem, tipo, uns... Tipo, um servidor lá embaixo, ó. É, tem servidor, servidor, servidor. Tava lá agora. Tava aqui com os caras. É, é verdade. Eu e o Goshi tava junto. É, tava escutando vocês em cima de mim ali. Ou perto. Cês conversando ali. Eu acho que... Olha lá, o Yoake, velho. Eu tô se coberto. E o Yoake? Por você de novo, dá um pulo. Eu tava com o seu teste do café. Aí eu desci pra essa câmera e o outro eu tava me botando lá. Ué, cês... Ah, você veio pra essa câmera. Onde tu tava antes, dupe? Antes de a gente tá aqui com o Loco. Tava literalmente aqui. Eu vim aqui ver quantos por cento faltava. Fiquei falando. Eu só... Eu dei uma volta com o Felipe lá no lobby pra falar pra ele como usou negócio. Aí eu vim pra cá. Aí eu fiquei... É, é verdade, é verdade. Eu acho que... Ah, é, tá estranho, mano. Acho que eu só fui repórter, tá? Uai, é de novo, uai. Tá, mano. Você não foi repórter? Não, você é de novo, não. Esperava mais de você, aí. Não foi o Felipe que deu repórter? Tchau, a gente tinha uma ideia de fazer o contrário. Todo mundo assassina em um só, né? Ah, eu dei demorando muito. Cara de task. E aí vê quem é que tá fazendo a task. Tá, tá. Vamos... Bora ficar... Mano, faz as task aí. Eu terminei as task aí já. O que é que falta? E aí tem que expulsar por voto aí, não. O que é que ele ia falar? Tá. É o oposto. É aqui, ó. Aqui, ó. Bota o café aqui nesse descanso de copo aí. Boa. Tem que eu, eu me to. Tem que clicar aqui, tem que clicar aqui. Tem que clicar aqui, tem que clicar aqui. Tem que clicar aqui, tem que clicar aqui. Coloca sem avisar. Ia ser engraçado. Pô, é mesmo, né, velho? Imagina eu colocar sem avisar. É verdade, né? Pô, vai ser engraçado, velho. Vamos ver. O que você tem, velho? Ah, tá. Valeu pelo real, velho. Agnati, amo menor que três. Ai, velho. Tamo junto, meu nobre. Deixa eu adicionar aqui umzinho. Tentou? Tentou. Por um momento acreditei, mas por outro já não. Acontece que eu terminei, hein? Ai, ai, ai. Eu terminei também. É verdade, olha lá, olha lá. Cara, o Yoyuki só tá no meio de multidão, mané. Ai, o Yoyuki é muito burro. Ih, quem saiu aqui? Você vai fazer essa daí? Entra no meio de alguém e mata. Você tem que colocar os rádios no mesmo número que tá no display, hein? É, no mesmo número que tá aí. Tem que procurar os rádios, tem que procurar os rádios. É, eles estão espalhados aqui na sala. Tem um aqui e tem um aqui. Sim, eu vejo ali, olha aí. Só que ele não mata. Foda-se, não acertar. Entra no meio de alguém e mata a gente, tá ligado? No meio do caos, foda-se. Mete, mete a grampear. Granpeia, granpeia. Granpeia e passa pela porta, foda-se. No meio de geral. No meio de geral. Ninguém liga, ninguém liga. Foi na mesa, aí ali e na prateleira, ali. Foi dois em prateleira, eu achei. Granpeia e vai. Granpeia e vaza. Granpeia e vaza. É, tá no meu spawn, no meu spawn. É isso aí. É a mesma coisa. Ah, terminei minha testa. Ué, mas quem é que falta, então? Quem é que falta? Quem é que falta? Vai, vai, mata o gordão, mata o gordão. Não é, tem isso também. Vai faltar uma. Vai faltar duas, aí. Vai faltar fazer uma. Uma? É, uma ou duas, aí. É, uma só? Ué, quem é que passa aí? Aê, foi. Aê, let's go. Mano, na hora que eu fui tentar matar, tava em delay, velho. Era pra ter matado em gordão, mano. Let's go, let's go. Eu sou Rick, né? Oi, oi, que tudo bem que eu entreguei o game, mas você ficar no meio de todos não é uma boa ideia, tá? Era Iwaki, era Iwaki. É porque não tinha ninguém lá fora, sozinho. Ah, escuta, escuta, escuta. É tipo o Lamonga, quando fica todo mundo, você não tem o que fazer. É foda. Espera a Miranha, espera a Miranha. Ela caiu. E o Guache? O Guache também caiu. Tá. Também, ué. Ah, tá faltando dois aqui, não? Tá oito de dez. Avisa a prova do Skoda. Vem Miranha, vem Miranha, tô muito esperando. É o Guache, ele caiu, eu tô falando, caralho, também. Ah, tá, tá, não ouvi. O Guache também caiu. Pô, como que eu consegui matar o Gabs tão rápido naquela partida, chat? Tem que ter um modo aqui, véi. Vamos lá. Tem, voltei, voltei, voltei. Dá pra parar de me atirar? O que? Ah, começou. Alô! Oi! Cucu, 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 cucu. Gente, eu sou o Edson. Eu sou o Edson. Na verdade, sou eu. Oi? O Andone tá roxo. O que é esse cunção aí? Não é isso, não é isso. Gente, eu sou o Supervisor. Vocês têm que me... Vocês têm que me... O Andone tá roxo. Tal pessoa é o assassino. Tá. 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 O que que você tá me olhando? O que que você tá me olhando? Não, não. Tô vendo se vocês dois vão sair daí em vivo, né? Vocês dois querem? Só tinha... Você e o Gordão. Inclusive, vou ficar vendo daqui se o Gordão vai sair de lá. É, porque eu nem vi que ele tava ali. Eu tô fazendo mais tempo. Eu tenho que ver como é que mata, velho. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Cara, eu pisquei pra live, velho Ah, é? Por que que você perguntou E automontou? Nossa, eu preciso saber Como é que mata, mano Aham, brincando, brincadeira Tá, eu acho que o modo que eu coloquei aí O Anony, ele vigia nossos votos Então, é o Anony? Então você escolhe o voto aí Eu votaria em skip, mas é só pra ficar de olho no Igordão, hein Só fica de olho É só o que vota É só o Anony Eu tava brincando, velho Eu tava brincando Opa, tudo bom? Não, eu achei que você tinha votado ele Tá bem aí, velho Achei que ele tinha votado Fiquei de olho no Igordo, hein Fiquei de olho no Igordo Vai falando, vai, vai, vai falando Ah, brincando aí Cara, é o diabo, velho Passei a CSIS aqui, velho Ué, não tá indo Eu tô digitando o PC, não tá indo Mas não é só clicando? É com o mouse, é com o mouse Que bom que eu digito no PC Eu vi um barulho, enfim Cadê? Olha o preso dessa porra Que maneira de cheira a cu, cara Não, se... Ih, ué E aí? Miranha, eu fico com medo agora Você aproximou muito comigo É o seguinte, eu achei o tempo do drone ali naquela impressora A Miranha se aproximou bem na minha frente Tá, eu tava procurando Eu tava procurando Cara, vamos fazer assim, vamos organizar Pera, pera, pera Vamos organizar A gente só fala se o chefe deixar Ok? O chefe comanda a investigação Ok, ok Porque aí a organização fica mais engraçada Não, vocês podem falar, vai Ah, ok Já que ele permitiu, então foda-se Quebrou o roleplay Quebrou o roleplay Bravo Quebrou o roleplay Eu não sei o que que é Eu só vi o que é Tá, gente, assim Eu acho mais fácil A pessoa Eu protesto Eu protesto Eu protesto Eu protesto Calma aí, deixa eu falar Deixa eu falar A pessoa que reportou Que viu o corpo falar Eu vi tal pessoa Eu não vi nada Bem mais fácil Tipo, a gente já pega uma linha Do que fazer Quem foi que achou o draw? Eu Quem é? Quem foi? Onde estava? Onde estava? Vai acabar Vai acabar Onde estava, pelo amor de Deus? Acabou O corpo estava ali, ó Na impressora É mais fácil Ah, tá Mas qual impressora? Com os do Pioak, velho Tô tranquilo Pioak Essa impressora aqui, ó Ah, tá Show Então eu não vi ninguém, assim Tá Tá Deixa eu botar ali Vim cima de você, hein Gosto Bacon Where is the bacon? Não, não, não Sai, não mata não Não mata não, não Humilde, Mirai Vai embora Ó, a Mirai foi estranha Olhou pra mim e foi embora Mata, rei É Cara, você olhou no mapa, rei Eu perdi Gente, olha só Eu sou muito burra pra fazer isso Vocês estão pensando muito Que eu sou inteligente O que? Você é muito burra pra matar? Ah, é isso? Cara, eu tô tentando achar os lugares na Quest Eu não tô vendo ninguém Por que que você não negou? Por que que você não negou? Quando eu falei que você ia me matar Neguei o que, rei? Caralho, você tá Cara, eu nem vi quem tava aqui Eu tô dando um hamburgão Pode ficar com meu hamburgão Relaxa, relaxa Deu, hein Então vem comigo que eu tô me intervindo Sei lá Ô, Guaxi, vem comigo Vem comigo O robô é que eu tomo café do cara todo dia Vocês ficam andando aí Que susto Que susto Não é aqui e é aqui Oi, tudo bom? Ok, termina as minhas Oi, Igor Oi, Igor Oi, Igor Oi, Igor Você tem que aprender como usar o grão, mãe Oi, Igor Você tem que aprender É Espera aí, Igor O Igor Vem cá Eu acho Vem cá Mano Cadê o... O pastorzinho da alegria Aprender Deixa eu... Aprender Deixa eu... Não 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 É É É O Igor O Igor Silêncio Silêncio O Igor Silêncio Silêncio É o seguinte Pera, Igor O Igor O Igor Como é que pode ser ele? Ele disse que ele aprendeu Os agrupções Ué Tá, é Então, deixa eu falar Ele passou perto de mim, aí ele falou assim Eu tenho que aprender como usar o grampo E daí eu fui e falei com Foi o Wake? Eu falei com duas pessoas E aí ficou um grupo todo mundo junto Aí ficou todo mundo misturado e alguém matou Era eu e o Slope que tava com você Ali na mesinha ali Então, tava esse grupo todo junto E aí mataram o Eagle Eu também tava Eu não tava, eu tava ainda Tanto que eu achei que o Eagle que tinha matado Eu não vi que ele que morreu Porque tava todo mundo misturado Eu acho que é a Miranha E ele tava dando um call fake Eu acho que é a Miranha Rolou um surubom aqui, todo mundo morreu do nada Eu tô desconfiado da Miranha, você tem 10 segundos Tava ali, ali, ó Tava literalmente aqui na porta, tá o reto minha Não foi a Miranha Não foi a Miranha F Ah, agora falta um Isso a gente acha, né Nossa, foi de cara Falta um, falta um Gamers O bom é que ela não achou ruim quando morreu, né Então eu acho que é ela mesmo Cara, mas acho que não era Miranha, não Eu acho que era Ela não achou ruim quando morreu Já aceitou, já Ah, só aceitou esse patrão Falta fazer a TF game Espera que você não mate agora, hein Hein, ó, hein Tô aqui, ó Ai, tem gente aqui Eu te matei, eu nem sabia Não, você pode matar Tem opção Tá, tem nem as 10 Tem nem as 10 Tem nem as 10 Falta alguém, hein Ah, falta eu, falta eu Falta eu também Cara, cadê meu cu? Cadê seu o quê? Cadê o quê? Seu cu Cadê meu cu, cadê meu cu Eu ainda falei que não era a Mireia. A Mireia precisa aprender a se defender, né? A Mireia precisa aprender a se defender, no mínimo. Vocês... Não, olha só. Não, deixa eu falar. Muito pica. Muito pica. Calma aí, calma aí, deixa eu falar. Quando o Guinness e a Aya falaram que era eu, eu falei... Eu não nem vi vocês aqui, eu tô andando com o bem aberto. Eu não vi ninguém, não sou eu. Cara, mas o jeito que você se aproximou de Deus foi muito suzito, velho. Foi muito estranho. Então, mas eu tô andando com o bem aberto, filho. Tenta não andar com o bem aberto, filha. Mas eu falei, mas eu falei... Deixa eu falar, deixa eu falar um negócio, deixa eu falar um negócio. Eu tava falando com o chat, eu falei assim, quando for eu, eu tenho que aprender a usar o campeador. Aí o Roberto pegou bem na hora que eu falei usar o campeador. Eu escutei, eu escutei, eu escutei. Fena da puta, velho. Ô, sabe o azar de vocês? É que tava ficando falando um tempo, eu fiquei chamando o Igor. Ô, Igor, deixa eu te ensinar a usar o campeador, Igor. Deixa, deixa, deixa. Aí, pai, eu matei, só tinha muita gente no mesmo canto. Meu Deus. Filho da puta. Pede, deixa eu pegar uma refri... Não, não, queima não é refri meu ovo, bora. Meu Deus, filho da puta. Matem o engordo se ele tiver off. Oi. Oi. Olha que bonitinho esse cara. Nem fudeu no que eu. Good luck. Tem cordão. O que? O que? Por que minha vida tá vermelha? Como assim sua vida tá... Os cara. Minha vida tá... Mas eu vi um livro nasce a... Aí, provavelmente, saiu o cara. Cara, odeio essa quest, velho. Pior quest de todas. Vai tomar no cu. Essa porra aqui, velho. Humilhamos. Caralho, a Aya matou na minha frente. Aya. Aya. Vai tomar no seu cu, Aya. Cê matou na minha frente. Vai meter o louco. Caralho. Aya, não tem o cúmulo de vergonha na cara, velho. Snoop, cê viu? Snoop, cê viu? Aya. 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 Pelo amor de Deus, toma vergonha nessa cara. Não, por favor, velho. Mano, ela matou o cara e eu ainda fiquei olhando pro corpo, tipo, nem fudendo que cê meteu essa. Mas foi tu que matou a essa. O mano é eu, moleque. O mano é eu. Ah, para, Aya. Para. Ah, demora. Ô, o que? Era o Guinness e o Aya que tava lá e quem mais? Tava eu e o Snoop. Eu tava lá e o Snoop. O Snoop tá metendo o louco falando que não viu, mano. Aya matou na minha cara, mano. E aí eu fiquei rindo e falei, ué, cara, que isso, velho? Eu tava de costas. Ah, isso tá de sacanagem, velho. Mas não fui eu. Cara, para. Eu não fui a pose. Foi ele, foi ele. Vamos no... Vamos no... Tira os dois. Vai, Aya. Vai, Aya. Tira os dois, faz os dois. Se for a Aya, talvez são os Snoop juntos, cara. Vai acabar o tempo, vai. Tira o Beta o meu, que ele é mais safado. Tira aí, mano. É eu que sou mais safado. É assim se são os lixos. Já foi... Sim. Ah, beleza. Eu odeio ser impostor, chat. Eu não gosto, mano. Eu não gosto de ficar escondidinho, me esperando o bagulho. Eu gosto de investigar. Eu detesto ser impostor. Quanto menos impostor, o fundo não é pra mim. Eu detesto ser impostor. Acho chato. Eu acho muito chato, velho. Aí eu me mato logo e foda-se, tá ligado? Não ligo. Vocês podem perceber? Todas as partidas que eu for de impostor... Vamos lá, galera. Vocês podem perceber? Todas as partidas que eu for de impostor, eu não vou jogar, mano. Eu vou matar o botão. Não, não, não. Eu quero tirar a aia logo. Mpix? Não. É, eu quero tirar a aia logo. Vê que tá aqui e tirar a aia. Não! Ah, meu Deus do céu. Que desperdício. Desculpa. Eu matei dois. Se vocês forem pensar, eu matei dois já. Né? Eu matei dois. Mas vai fluir agora. Eu matei a A e matei o Guache. Teve um conto? Ah, chat. Isso é, fez. Eu vou causando um conto, velho. Caralho, vocês são muito chatos, mano. Um conto? Um real, mano. Um real, mano. Caralho. Antijogo? Vai. Eu matei dois e vazei. É o que importa. Mas eu não acho legal, mano. Eu acho uma gameplay suada, chato. Você ter que ficar se escondendo dos outros. Eu não curto muito jogar de impostor. É pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade. Meteoros da paixão. Explosão de sentimentos que não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Depois que eu te conheci, fui mais feliz. Você é exatamente o que eu sempre quis. Tudo trata perfeitamente. Nosso quebra-cabeça teve fim. Essa foi muito boa. Cara, tem certas coisas que no sujeito não vem, né? Vai pra ser mal. Vai pra ser mal. Vai pra ser mal. Vai pra ser mal. É o alfato. Aí o Rafa é a mortandela. Muito bom. Cara, ele tava felizinho, mané. Ah, tá aqui. O que? Ué, se eu não ver, se eu não coloca. Cala a boca, mano. O que é rã? Rã é presunto. É, a porta dela. Caralho. Cadê o killer? Oh! Ah, aqui acabou. Então, eu vi a Mireia matar na minha frente, galera. Eu? Oi, Mireia, tudo bem? Você tá maluco, né? Você tá maluco, né? Que eu tô te seguindo faz tempo. Toda hora que você desce ali, eu falo, tá fazendo o quê? Tá fazendo... Viu o quê, rei? Viu o quê? Eu tava se vendo aí que faz tempo. Moça, moça. Não, 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 não. Qual a cor do meu nome? Não, 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 não. Fala pra mim. Branco. Qual a cor do meu nome? Rápido? Branco? Tá branco? Eu não sei. Eu sou da Altônica, que pra mim tá azul, cara. Ah, tô ficando... Aqui, calma. Filho, desde o começo daquele... Eu entregou a Miranha. Eu entreguei o quê, cara? Eu entreguei o quê? Eu me matei. Eu me matei e ainda matei mais que a Miranha. Incrível. Eu me matei e matei mais que a Miranha. É isso. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Os dois já tem. Cara, eu odeio ser impostor. Cara, ó. Não, tu é true. Sempre que eu for impostor, eu vou matar na cara de vocês, porque eu não aguento ser impostor. É chato pra caralho. É isso, eu falei. Sim, é muito chato. Ah, insuportável. Eu tentei fazer a mesma coisa, só que quando eu matei, todo mundo foi embora e ninguém viu o corpo. Opa, sou impostor? Ah, eu não aguento mais. Eu vou vir pra worker. Oh, vem cá, deixa eu dar uma grampeada. Deixa eu te dar uma grampeada. É foda. É foda. É, né? Eu tô errando Aham Aham Caralho, eu acabei de botar um pôr Não chega perto de mim, não Não, 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 não me segue, não Para de me seguir Oi, Roberto, tem um café? Não, eu quero Eita, eu tô usando O que que você faz lá, cara? Eu não falei nada Ô, Roberto, ele tava lá embaixo Falando assim Ah, não sei o que, essa porta vermelha aqui, não sei o que É, eu vi, então Eu não tava em lugar nenhum, cara Pra fazer o meu sandwich, cara Ó, eu tô de novo Você não ouviu alguma coisa, mano? Ah, contigo não brilha, tipo uma pôr Ah Ah, falou então Aham Aham É os guris Aham Que demora, Drau, pra fazer isso daqui, hein? Que demora Hum Oxi Óbvio Ok, aceito Pô, mas não tinha três pessoas aqui? Enfim Tinha três pessoas ao meu lado Ninguém ficou Aham Aham Faz aí o São Paulo Aham Faz aí o São Paulo Aham É presunto, né? Presunto não Sim, é presunto É presunto Tem três não, tem dois É presunto mesmo? Cadê o... Cadê o B? Cheese Letuce E bread E bread Aham Vai Eu gosto com bastante queijo, tá? O que que eu faço com o hambúrguer? É essa aí? É essa aí? Ah Ai, que... Não tinha segurança, nem sei quem tá ali, né? Não tem segurança nesse Esse aqui tem o supervisor Cara, que raios tá fazendo? Filho, andando, batendo a cabeça na parede Todo fodido Quebra do outro filho? Como é que tu trabalha? Pó, café Porra, eu achei o corpo dele com medo Bem na hora do café É Cortou o outro lindo, parada Silêncio Filêncio Filêncio O piranha Quem chegou com um nós lá? Quem chegou com nós? estava só nós a gente estava na cozinha quem chegou com nós foi o que estava fazendo o corpo do roberto estava morto lá na no lobby que é a direção da cozinha de uma pessoa vai em então tava eu na cafeteria estava fazendo sanduba aí chegou o guache e aí os nupi saiu e aí eu acho a gente ia levar o café para o salão do chefe aí vocês fizeram a reunião então eu dei uma volta do roberto morto no lobby é então ó ó pra mim ao meu ver tem duas opção tipo uma o guache matou e depois foi pra lá ou o snoop saiu e matou porque eu tava o tempo todos os dois os dois eu vi pelas câmeras eu tava com o joelho bob lá embaixo é tipo assim eu fiquei mais tempo com o snoop lá e aí não vou duvidar de mim entenda e essa é me extra terrível é a longo prazo É uma boa Quero matar Quadrado, 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 sem imitar o quadrado Que que cê tá fazendo aí? Procurando porta vermelha Procurando porta vermelha O meu não deve tá metendo louco Não conseguiu nada Aqui cê tem um café aí Entrei, entrei Abre pra mim que eu entro Não, não consigo abrir Só você quando sai Abre aí pra mim Abre aí pra mim Abre aí pra nós Entrei, entrei Qualquer cor do meu nick Qualquer cor do meu nick Qualquer cor do meu nick Eu? Não Tu, velho E não é o cartão não Eu vi algo na tua mão Abre a porta aqui, Bob Eu não sou autista Abre aí não Abre aqui, cara Abre aí, pessoal tu consegue abrir aí Bora, pode abrir, pode abrir A gente não fala nada, a gente não fala nada Pode abrir É o ZOOP 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 Abre aí Abre aí Abre lá... vai logo, Bob Abre a porta aí Abre aí, Bob Abre aí, Bob Vem cá, Nune Qual é a cor do nome do Anony aqui? Ué. Ih, é vermelho, hein? Ih, o Bob tá... Ah, cansei de ver esse porra. Ficou muito chato. O Anony tá só metendo louca, né? Não tá fazendo porra nenhuma. Cadê a miranha? Não entendi não o que você falou, mas acho que eu concordo. Isso é muito bonitinho, hein? De perto, de perto, mano, seus oi quadrados. Essa sobrancelha é muito grossinha. Ai, obrigado. Eu sou alguma mulher, eu não sei, não consigo ver ela. Oi? O que que é? Que miranha quer? Miranha quer? Oi? Falou comigo? Enfim, boa noite. Falou comigo. Caralho, que mulher que... Será que faz isso aí? Caralho, cara. Caralho, cara. Que vista bonita, né? Caralho, cara. Caralho, cara. Como é que você tá? Mas aí tem que resetado aí, né? Caralho, só dá doente, velho. Como assim sai? Tá ligado? Não, ela é a peça certa, mas... Mas ela tem um pixel, tipo, sério. A gente tá vendo o sol novo. Tá, qualquer peça em qualquer lugar? Sim. Mota logo o mob! Ok. Pelo menos eu fiz assim, eu fiz aleatório, eu fui em... Vamos lá, galera, fazer tempo. Ah, agora foi. Tá? Tá aí. Deixa eu ver o bagulho. Abre. Abrir, gente. Vai, 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 vai. Vou passar o cartão pra abrir. Tá, tá. Mata os dois, double kill, double kill, double kill. O que vocês estão fazendo aqui? Todo mundo, né? É a suruba dos guri, ó. Eu tô passando o cartão aqui, ó, pra abrir a porta. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Ó, vamos abrir a porta aqui e vocês entram aqui, ó. Tá, beleza, entra aí, entra aí. Mata, mata! Porra. A chance de ter um double ali era forte, mano. Será que é gordão? Cara, eu sou muito perdido. Os piores impostores e eu ainda morri. Né? Tem isso também. Faltam e eu rei que fazer. E tava fazendo um. Não, não, e tava fazendo... Cara, um trauma, velho. Cara, ninguém vai saber jogar essa porra, não? Mira aí no desespero, olha a mira aí no desespero. Tá, mas pra abrir essa porta vermelha aqui, é só apertar E? Igor, Igor, não vem meter a porta vermelha. De novo, Igor, de novo, Igor, em porta vermelha, Igor. De novo, rei. Porra, cê tá estranho, Igor. Corre, não. Tô brincando, gai. Tá brincando, né? É pra ir, né? Ó logo lá, abre a porta lá. Sai daqui, cara. Abra a porta lá, cara. Cara, o Igor não nem joga, velho. O Igor só fica brincando, velho. Cara, faz as tescas aí, gai. Eu sei que você consegue. É, rapaziada. Falta só uma tesca, rapaziada. Será que quando abre a porta, chat, a porta só abre ou você entra de uma vez? Porque se a porta só abrir, vai ser engraçado. Olha, velho. Ô, cês tão jogando muito bem. Nossa, eu vou te falar. Cara, não. É tipo, eu entrando com ele em alguns lugares, chamando alguém pra lá e saindo pra ele matar e ele ficava olhando. Será que eu tenho que colocar outro impostor? Porque cês tão foda, velho. Nossa, velho. Eu fazendo as jogadas e o cara... Puta que pariu. Cê só matou um também, mulher. Cala a boca. Me super roubei, foda. Ficou puta, ficou puta. Tchau. Não tenho mais nada. Tchau. Tchau. Tchau, no poê. Parece um sapo pulando Você não fala comigo, não? Ah, eu tenho rolo Rolinhos Rolinhos de papel higiênico A gente vai que jogou no chão, velho Pô, caralho, puta mirabosta Joga, vai vai Acho que não tinha alguém aqui Aeeeeee, oi FEMMETARU oi igor igor só não sei aqui é você agora é uma cidade pequena como a nossa meu mouse morreu ah tá usando o balão é Brede é RAM é Letusse é Baco é Chese Chese e é Brede você você e eu anodei aqui isso cara pera e guardou tava onde foi ele tava lá fora lá na sacada lá e aí mas eu passei lá e não vi nada eu vi ele já tinha um tempo não eu passei na sacada agora eu não vi nada eu fui direto para o hamburgão eu vim direto lá do do distribuir as cartas as encomendas mas onde lá fora porque eu acabei de passar eu real acabei de passar cara acho que sentido de do do outro lado lá desculpa outro lado só tem uma sacada eu não vi mano eu realmente tava muito quieto onde você tava o Drall você tá muito quieto nesse tempo todo tá ok 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 isso de mesmo assim nas pessoas é assim tava junto comigo mas não eu não dou alívio para ele não eu encontrei ele faz o que uns 5 segundos antes de encontrar um pouco tirou o cu da reta tirou o cu da reta lá pode confiar pode confiar tirei tirei eu não gosto de me acusar a minha coisa tá me acusando sem prova nenhuma mas minha prova que eu tinha te dá pra enº... eu não sei quem ele ainda— ah cráphédia éしょ você tá de É bom S everyone Tem O—O ai Ai Trav- g Ta Cortam Eu Ele He ha coisa? Não. Meu sandubão tá pronto. Caralho, mano. Ah, tá. Aqui. Opa. Heróico. Pera aí, já? Cara, hein. Simplesmente Bob morto. Bob morto na frente do golfezinho ali, mano. Acabei de chegar lá e peguei o corpito. A última pessoa que eu vi com o Bob foi o Roberto. Eu? Eu não tava do lado de ninguém, hein? Mano, eu não tava do lado de ninguém. Eu simplesmente saí do lado. Cara, ó. Tava eu, tava eu, o Yoake, o Drau e eu tava com o Guinness. Aí depois eu tava falando com o Drau do Mickey e acionaram. Ó, na passada eu fiz o meu bergão. Recheado, gostoso. Aí depois eu fui pro lobby. Calma, calma. Você me acusou, seu porno. Aí eu fui lá, fiz o meu o meu telefoninho e voltei, eu achei o corpinho de fundo. Eu não te dei permissão. Cala a boca. Ah, permissão pra mamar, você dá. Qual é? Qual é, cara? Ô, Miranha. Ó, é a última vez. Ó, é. Eu não vou falar não, Anônica. Eu calo não, caralho. Sim, então, tava ali. Eu tava fazendo a missão ali do telefone, o Guinness também fez. Aí depois a gente tava falando com... Próxima pessoa que me derrumpeu eu vou quicar, foda-se. Tá bom tempo, foda-se. Você é foda, mano. Foda. Ah, eu tô maluco. Eu vou ser nada doente nesse vídeo, velho. Ai, mano. Cara, eu acho que eu já... Ah, não. Ah, eu tenho uma... Ah. É a minha última. Como é que faz impressionante pra lá embaixo? É só literalmente... O que ele tá falando de impressora é aqui embaixo. Onde eu estou fazendo. Ai, velho. Ô, Guinness. Guinness, não bate, hein. Tamo junto aí. Vai me matar, moleque. Você me respeita? Ah, respeito nada. Te conheço. Não, só de olho. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Vira aí, ah. Oi, Gachi. Ah, ah. Ah, ah. Cara, qual é a boa da festinha aí? Ah, ah. É os guri. Ah, ah. Dá um beijo na boca agora. No Mac. Ah, eu achei que vocês todos iam pra festinha ali. Cara, eu bem beijos, hein? Bem beijos, hein? Ah, eu tô preso. Aqui. É do Orkut? Caralho, mano. Eu usava muito Orkut também. Não posto quase nada. Pior contratação do Mr. Guinness essa página, velho. Caralho, cara. Cara, o Guinness é aquele lixo, né? Caralho. Vocês são uns merda, moleque. Caralho, mano. Você já terminou a testa? Tá tudo muito... Já. Eu já. Sim. Rapaziada, nós só tá com 60 e pouco por cento. Sim, capitão. Tem gente muito... Isso é, tem gente escrotinho aí. Ó, sai de perto de gerar um do outro aí, anda. Faz essa merda, essa testa. Ou vai todo mundo junto. Vem no bololô. 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 Por que você tá falando... Cara, o Anony tem problema, velho. Eu não gosto de contato físico. O Anony meio doentinho da cabeça, mano. Vem cá, vai. Bora fazer junto, então. Ah, eu vou junto contigo. Eu vou junto contigo. Eu vou junto contigo. Bora, bora. Faz suas tasks. Tá suspeito agora. Caralho, faz logo a task. Agora eu vou ficar te seguindo, Anony. Tá bom, faz logo a task. Vai todo mundo junto, separado. Tanto faz, foda-se. Vai fazer a task, diabo. Eu já fiz as linhas. Estou totalmente limpo, hein? O Anony, você já fez as linhas. Cara, dando um pulinho aí. Olha que divertido ele. É, eu tô esperando vocês irem fazer a task. Tá faltando, né? Ele tá no brinquedo do Gugu aqui lá que fica pulando, sabe? Tá igualzinho ali, ó. Blandinho. De divertido, Guido. É, tá faltante. Parou. Cara, o Guaxi, o Guaxi. O Guaxi matou o meu frente. Guaxi, cara, moleque. Ah, só o Guilas, só o Guilas. Guaxi, você esperou todo mundo virar. Tu é o reino, moleque. O Guaxi, o Guaxi, você matou o meu... Guaxi, sai da frente, estupi, filha da puta. Guaxi, você esperou todo mundo. Você esperou todo mundo olhar pro lado, Guaxi. Vai tomar no teu cu, moleque. Não, 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 vai se fuder. Vai se fuder, tu. Se defenda, se defenda, Guaxi. Vai, 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 fala, fala. Vai, vai, ó, o que aconteceu, vai. Cara, tava todo mundo pulandinho, gostosinho ali, né? Cala a boca, moleque, você é o criminoso. Tava todo mundo pulandinho. Aí, do nada, o Guaxi espera todo mundo ir pra frente e mata o moleque, velho. Na minha frente. Aí eu virei do lado dele, ele morrendo. Ah, tomar no seu cu, Guaxi. O Guina tá muito suspeito. O Guina tá muito suspeito. Se defenda, Guaxi. Ele é suspeito, Anori. Anori, eu falei pra todo mundo fazer teste que você acha que eu sou suspeito, moleque. É o objetivo do jogo, cara. Beleza. Guaxi, Guaxi, Guaxi também. O cara tá muito suspeito, cara. Vai se fuder, cara. Agora é só a mira ganhar, Guaxi. Cara, falta dois pra matar. Miranha ganha e acabou, velho. Termina isso aí, rapaz. Pior que quando eu falei pra se separar, não foi nem pra ser suspeito. Eu literalmente só falei, vai fazer task, mano. Separa, faz task. O bom foi a aula. Aí eu chego aqui, não sei o que. Ai, que sapo lixo. Fala comigo não, eu matei ela e saí correndo, filho. Aí, ó, tá vendo o chat? Tá vendo? Matei. Foi boa essa vez, hein? Nossa, você tá fudido. Gordão ameaçando, velho. Meu Deus, eu só queria entender a história, tá ligado? Cara. Cara, a Miranha só precisa matar dois, mané. Tá de boa o game. Tá de boa. Se ela não matar os dois que faltam, que acabou, velho. Quem é que tá longe? Quem é que tá longe? O bom foi que o Anony... Não, aqui não foi errado, foi errado, foi errado, foi errado. O Anony zoou... E ela vai ficar andando junto? Ah, vou ter que procurar. Acabou. Ah, mas foi quase um bom plano, chat. Na verdade foi um bom plano. Se o Anony fosse tão burro e me acusar pelo motivo errado... Seria um pouco mais engraçado. Ai, velho. Ah, ainda falta mais pessoas pra terminar. Não falta nem eu, hein? Beleza, a Miranha separou. Meteu o louco, voltou. Opa. Ah, a Miranha tá. Pode ir ali embaixo, rei. Pode ir, pode ir. Pode ir. Ah, vem cá, todo mundo. Cadê? Cadê? Você achou o outro? Não, você achou... Não, eu tô procurando. Mas aí tá todo mundo... Você me... Você me durek? Você me durek? Tá faltando o quê? Uma pessoa? Tá agora. Não, não vai conseguir se ela ficar perto dos outros. Acabou. Quem é quem que tá vivo? Quem tá vivo? Quem tá vivo? Decisão errada de ficar perto. Eu não sei quem que tá vivo. Esse é o problema. Decisão errada de ficar perto, velho. Fudeu. Fala, ah, não sei o quê. Tá aqui esperando na sala, foda-se. Olha, eu posso apertar o botão. Não é mais fácil a gente procurar? Ah, mas... Tem que terminar, pô. Ela vai perder porque ela tá perto dos outros, mané. Aqui é F. Aqui é F. Aqui é a luz. Aqui é a luz. E você, Miran? Cara, quantos que eu matei nessa, mano? Três? Quatro? Oi? Caralho. E você? Aperta B, aperta B. Não, eu dei. Ah! Eu matei o Gordão, a Aya? Sim, já falei há muito tempo. O que mais que eu matei? Ah. Eu matei três, mano. Eu só vim mais três, né? Tá faltando alguém, cara. Não iniciou com quatro? Não, falta eu. Falta eu não, velho. Eu lembro que iniciou com quatro. Não, tem outra pessoa? Então, é isso que eu tô falando. Tá faltando... Cinco? A gente tem que procurar isso que eu tô falando. Eu vou botar o botão. Ah, a Miran tá enrolando. A Miran tá enrolando. Não, tô até a gente mesmo. Tá, então tá faltando alguém. Vamos lá, então. É a Miranho quem? É a Miranho quem é, véi? Ó, um de vocês é um imposto. Eu fiquei com vocês. A gente tava procurando. É a Miranho. Eu já tenho minhas testes. O Ador também. Eu também terminei. Eu falei, eu falei já três rodadas atrás. Ele sabe que os mortos fazem testes? Tá maluco? Tanto que eu tava andando com o pessoal. Eu tava ajudando. Você também faz testes também, velho. Ué, e... Você também faz testes também. Mas eu já falei, faz tempo que eu terminei, rei. Tanto que a gente tava procurando alguém, porque... Ela só precisa sobreviver a essa reunião e matar um. É, cara, tava nós três juntos. Eu também tava andando com um guacho no início. Tava assim, tava assim que você tava fazendo café. Silêncio, silêncio. Cala a boca, silêncio, ó. É o seguinte. Ó, quando o Guaxi tava junto comigo, você tinha ido procurar outra pessoa, que no caso não faltava ninguém. Aí ele podia muito bem ter me matado, Miranho. Tá, e... Mas, olha só, olha só. Como é que ele teria te matado se a gente achou que tinha matado a pessoa? Aí eu ia voltar e... O Anony tá atelando, velho. Ih! Ai, apagou. Ô, Anony. Anony. Você já tá jogando errado, velho. Não, não, sério. O Anony tá jogando errado. O Anony tá jogando errado. Peraí, peraí. Deixa eu falar. Anony. Anony, joga direito, Anony. Anony, para de jogar assim no impulso, mano. Vai, é bom, caralho. Ó, no mínimo, ou você tá atelando a live, ou você tá jogando errado, velho. Você me acusou por motivos errados. Você me acusou por motivos errados. Não faz o menor sentido você votar em mim. Você tava junto com o Bob. Independente. A única coisa que você falou foi... Ah, ele falou pra todo mundo se separar. Sendo que eu falei, vai fazer task. Vai tomar no cu, mano. Tá jogando errado pra caralho. Eu vou tirar o supervisor. Não, vou tirar o supervisor. Você tá jogando malzão, mano. Não, fiquei puto, fiquei puto. Acusou a Miranha totalmente sem motivo. E me acusou sem motivo também, mano. O Guache poderia muito bem ter matado. Não, 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 não. Tá jogando mal. Tá jogando mal. Tá jogando com o cu. Tá jogando com o cu. Mas não é intuição, moleque. Você acha que tipo é salgado. Chama o pai. Chama o pai. Não, tira esse negócio aí. Agora é segurança. Foda-se. Bom, só quero falar que... Ninguém tinha me matado, não. É que me joguei na janela sem querer. Tem como? Hum, e aí? Eu descobri isso. Nem foda-se. Cadê? Não. Não, 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 não. Caralho. Quando eu descobri, David, alguém pode pular da... Caralho. Eu fui testar... Se eu morrer aqui embaixo, é a Aya ou o Bob? Que se foda. Se eu morrer aqui embaixo, é o Bob. Eu te amo. É, a Aya ficou me olhando aí à toa. Tô te vendo. Sai de perto de mim. Sai de perto de mim, Aya. Sai não, mata ele logo, ué. Ué, você vai aqui pra baixo fazer nada? É isso? E aí? Deixa eu ver o que eu... Hum. Pou, morreu. Ah, achou, né? Você achou, né? Na vida noturna. Acho que eu vou me assustar fácil. Sai da frente, moleque. Tô tentando ver o número. Berede. E é tomato. E é leitão. Ó, o Snoopy não é. O Snoopy não é que tava do meu ladinho o tempo inteiro. Pelo menos não pra esse assassinar. Eu tava perto da Aya. Eu tava contigo. Ah, então eu vou votar nele. Já que é pra votar sem motivo nenhum, votei nele. É bom, né, filha da puta? Eu quero o caos, então eu vou votar também. Eu chegando, o ar tava saindo agora. Votei no Anony. É bom, né? É bom, né, filha da puta? É intuição. Nossa, intuição, velho. Ai, tô sentindo. Tô sentindo que é o Anony, tô sentindo que é o Anony, rapaziada. Eu vou ter o Anony, não sei. Tô sentindo que é o Anony. Eu vou ter sim. Ai, que gentil. Seu Anony saiu, que bad. Tchau, tchau, amigão. Boa sorte aí, meu chão, hein? Filha da puta de intuição do caralho, viu? Intuição, meu pau. Não, chega perto de mim não, mulher. Sai de perto de mim. Se eu morrer, Aya. Se eu morrer, Aya. Sai daqui. Cara, nem tem que deixar terminar meu pão, mano. É pão, é queijo, é lettuce. Sai de perto de mim. É bacon. Quer ver o negócio? Quer ver o negócio? Não, quero não. Você vai me matar, espera aí. É bacon. Não, não, é certo. Falei, é certo. É rã. E é outro bread. É sério, Roberto. Cheguei, cheguei. Aqui, 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 aqui. Hum. Voltei aqui, aqui, aqui. Bacon. Era clave. Tá, antes eu vou fazer a quest aqui. Vem cá, vem cá. O que é que é a camisa roxa? O que é que é a camisa roxa? Você aqui, droga, droga, droga. Vem cá, vem cá, vem cá. Por favor, se você for o quilo, não me mata. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó. Vem aqui reto e pula. Só pula ali. Eu vou morrer. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, vai, vai. Pula. Humilde. Vai logo. Vai aí, que vai você também. Por favor, vai, vai, vai. Ah. Eu tô passando mal. Eu tô passando mal. Caralho, corpo morto. Ai, meu Deus, eu vi um corpo morto. Eu sou muito jovem pra ver essas coisas. Ai, meu Deus, eu tô com... Eu tô passando mal, eu vou chorar. Eu tô chorando. Ah, eu tô passando mal, cara. Que pariu. Vamos ver a reação, vamos ver a reação. Olha. O que? Achei a... Achou a Aya, onde tava, onde tava? Então, eu tava lá embaixo fazendo o bagulho do rádio e tava o guache, tava o guache e eu e a Aya. E aí eu tava... Ai, tô com medo que o guache tá querendo me matar. Aí eu tava fazendo lá, eu subi, eu... Cala a boca. Eu subi e aí... Vai no... Eu fui lá pro elevador agora fazer a do cartãozinho lá. Se defenda, guache. Não vi ninguém nesse round. Cara, eu quis ficar jogando. Se defenda, guache. Tava eu, guache e Aya. A Aya tava correndo dentro do guache, falando que ela tava... Que ele tava querendo matar ela. E aí eu subi... Os dois sumiram. Eu subi e Aya tava... Deixa eu explicar, deixa eu explicar. Aqui, ó, não é assim. Eu fui... A Aya... Eu tava junto, tá certo. Só que a Aya me deu de caminho. Eu fui lá pro banheiro. E eu fui lá pra cafeteria. Na verdade, eu tive uma cofetinha, pra... 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 Aí eu não desce. Eu... O... O... O negócio do lado do... De arrumar os servidores. Aí eu fui lá pra cima, porque tinha uma última tese que ir lá no lobby, tá ligado? Daí tu reportou o cu. Cara, pra mim é o guache. Porque tava nós três, os dois sumiram e aí vai, eu saio dali enquanto... Toma. Aaaaaah! Eu nem vou te falar como que morreu tanta gente. Eu vou deixar em segredo, velho. Como que morreu? Não vou falar! Não vou falar! Pelo amor de Deus. Quase que você mentiu na minha cara, guache. Quase que você mentiu na minha cara, guache. Ah, essa graça foi. Pra falar que foi uma diversão, hein? Quase que na minha cara, guache. Essa graça. Essa graça é essa. É isso, muito bom. Agora você mata na carinha. Nossa, nunca mais confia na parte. Não vou contar! Não vou contar como morreu geral. Vou deixar em segredo. Quase que eu gosto? É... Isso foi muito bom. É... O melhor momento da minha vida. E aí, que draw indo reto, filho. Ah, como eu queria levar uma grampinhada na cabeça. Na nuquinha, gostosa. Cadê o meu outro? Ninguém? Ah, tá aqui. Eu conheço. Eu conheço esse tipo de coisa. Me desce aí. Olha a festa aqui embaixo. Que festa? Passão. Ah, mas já viu. Caralho. Caralho. Ué, ele ia me matar, mano? Precisa que ele ia me matar, velho? Oxi. Então, quem saiu lá de baixo do server? Ué. Alguém viu onde subiu. Eu entrei lá em baixo. Porque eu saí lá em baixo. Eu tava lá em baixo com alguém. Eu... Eu... Eu não... Nem fui lá pra baixo. Eu tava lá em baixo. Eu até fui. Mas foi bem ele no fim do game. Aí eu saí. Não vi nada. Eu... Eu literalmente acabei de entrar lá. Comecei a fazer a testa e não vi corpo nenhum. Eu acho que eu vi o Bob que foi lá em baixo. Cara, eu fui que tava lá em baixo. Era o Bob que tava lá em baixo? Eu acho que eu vi o Bob. Sim, assim. Eu tava fazendo tempinho já. Foi eu, o Bob. Aí a gente terminou saindo. Tô lá na varanda agora. Sim. Eu tava indo pra cafeteria. Tô chegando lá no... Eu tava lá em baixo. Eu tava lá que eu... Onde o corpo tava mesmo? Não tinha nenhum corpo. É, eu tava comigo, Snoopy. Snoopy tava comigo. Ai, o Snoopy tava comigo. Ai, eu tava descendo. Ai, ai. Tava descendo. Pra baixo, junto com a gente. Ai. Será? Que me voltou? Eu fui lá. Eu fui lá. Eu fui lá. Eu fui lá. Mas você chegou agora? Ué, Snoopy. Sim, sim. Eu não vi nenhum corpo. É, então. Ué, mas eu saí que ia lá. Mas havia, tipo, uma camisa cara chegando lá. É. Ô, Bob. Ô, Bob. Ô, Bob. Você chegou aí lá no cantão? No cantão? Acho que eu não fui até lá. Não, não, não. É, eu também não fui. Eu fui direto na impressora e voltei já. Será que foi no mesmo lugar que... Não, nem fudei. Será que era enquanto a gente tava lá? Ah, eu me voltei. Vocês não voltaram. Tá, se eu forjando. Não, não. Tchau, tchau. Tchau. O que? O que é que aconteceu? Nem fudei, não. Nem fudei. Nem fudei. Que animal. Tá aqui, pariu. Caralho. Só tem imbecil jogando, velho. Anony, Anony, Anony. Pera aí, você que tá aqui comigo, né? Do meu lado? Vem cá, vem cá, vem cá, vou te mostrar como todo mundo morreu. Vem cá, humilde. Não, sério, sério. Vem cá. Ué, cadê ela? Mas você tem que vir pelo conteúdo. Vem pra cá, corre e pula. Eu não posso ir, eu não posso ir. Vai logo. Por que não pode? Ah. Alguém morreu ali? Ele pulou da janela. Vem cá, eu que pula, pula também. Pera, o quê? Pera, o... Pera. Mano, os caras tão pulando da janela, é muito bom, velho. Os caras tão pulando da janela, eu acho que... Ah, nem fudeu. Eu juro pra vocês, velho, eu preciso mostrar isso pra vocês. Eu preciso mostrar isso pra vocês. Ele precisar pular da janela, cara. Quando alguém pulou da janela, o Couto não vai lá pra... Não, ele fica aí embaixo. Pelo menos eu acho. Vamos de novo. Vem de novo, vem de novo. Eu vou mostrar pra vocês. Mas alguém tem que pular. Alguém... Ah, muito bom. Mano, tá todo mundo morrendo, velho. Foi assim que todo mundo morreu na passada. Bora, bora. Não, é sério. Vou mandar real. Quem se oferece? Como sacrifício. Eu, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. O Bob, o Bob vira lá. Só pula. Não, só um pula. Só um pula. Senão é sacanagem. Vem cá. Ah, mas tem que esperar a porta abrir também, né? Tem que esperar a porta abrir. Ah, vai demorar um pouquinho. Eu licito o voto logo aí. Só fica aqui perto. Muito bom ver os caras voando, velho. Aqui, ó. Só fica aqui aguardante. Cadê, cadê? Pode ver. Quem que vai? É o Bob ou a Miranha? É o Bob ou a Miranha que vai? Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Tá, então vai. Eu vou. Qual janela? Aqui tá quebrada. Qual janela? Aqui tá quebrada. Aqui, ó. Aqui, ó. Vem. Entra lá. Só segue reta aqui e pula. Vai, Gordão, vai, Gordão. Eu vou pular, guys. Vai, vai, vai. Eu vou pular, guys. Eu vou pular. Vai você, Bob. Vai você, Bob. Vai você, Bob. Fala algo, fala algo. Meu Deus, o Bob foi. Ah, mano, vai se fuder, cara. Na moral, Gordão, é de uma puta da puta. Me escuro, meu Deus. Vou dar uma puta da puta, meu caralho. Ai, tive um negócio, tive um negócio. Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Pô, puta, eu quebro meus caras. Iorque. Ô, na moral, Iorque, mano. Cadê o Iorque? Oi, eu. Cara, a melhor estratégia do meu lugar, né, cara? Era a única pessoa que tava perto, cara. Como que você não... Ah, cara, foda-se. Mas eu te reportei, cara. Pessoal quer que se pôr na janela, mano. Precisa que se pôr na janela, cara. Eu desisto de jogar esse jogo. Vai pro resto, vai se fuder. Não, precisa que se pôr na janela, cara. Não, não, não. Ah, mano, eu vou ser em mim pra zoar. Isso aí eu tinha votado na partida. Porra, cara, se pôr na janela, eu ganhei com isso, cara. Eu ganhei na lábia, velho. Vem fudendo. Vem fudendo que eu ganhei na lábia, velho. Não, o corpo não spawna lá. Ô, voto. Policial aí, eu quero dar tchau. Ok, cadê o Guino? Ai, velho. Não, sai de perto de mim. Pera aí, pera aí, pera aí. Por que o nome do Yorick tá vermelho aqui pra mim, mano? Sério? É, é porque ele entrou no seu... Ah, sei. Se confiam, hein? Pera, com o vermelho isso aí tá diferente, hein, Miranha? Acho que você tá com hemorroida, mano. Ixi. Hemorroida. Passando mal, mano. E aí, quem for no impostor, abre uma porta pra mim aqui rapidão. Vem cá. Opa! Cafézinho. Nossa, eu achei que era o teu. Ai, velho, tô passando mal, mano. Igor, tá aí. Igor, toma de beijo, rapazinho. Onde ele tava? Oxi. É, tá, sai do lado dos nossos dois. Aonde? Aonde? Eu sou na cafeteria, acho que morreu, velho. Lá embaixo só tava eu e... Pera, deixa eu ver. Tava eu? Tava eu? Tava eu, Guinas, mas eu venho na cafeteria. Ai, não tô passando mal pela passada. Quem foi o de nós? Quem tá lá? Na break room, eu vi que na internet ainda é break room. Cara, tinha uma galera no servidor ali agora. Calma aí, calma aí. Então, tinha nós três. Aí ele morreu, eu. Tava eu, o Rob e o Yor... Eu saí pra fazer as testes que eu vi o corpo do engolão. Quem tava fazendo pão? Quem tava fazendo pão? Pera, um. Eu tava... Desculpa, eu tava... Eu tava... Cara, eu não aguentei que eu ganhei na lab ainda. Desculpa, eu só... Me ignora, é isso aí. É só o... Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Ô, pera, ô, Guassi, ô, Guassi. Você falou que eu tava com você. Eu não tava com você, não. Eu tava com o Snoopy. Não, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Eu sei que tinha uma galerinha comigo lá no hambúrguer. Acho que era a Miran e mais alguém que não... Tava eu, o Bob e outra pessoa, né? Sim, tava eu. Eu tava lá, né? É dia 3 no servidor, cafeteria... É porque ele voltou muito rápido. 3... Quem tava? Era eu, você... É a Miranha, o quê? É a Miranha, o quê? Falou na minha cara, falou na minha cara. É a Miranha, é a Miranha. Olha eu pulando, olha eu pulando. Olha eu pulando. Aplã! Caramba, cara. Ô, só uma dúvida. O que que o segurança faz? Qual que é a função dele? Mata o impostor! Eu tô passando mal. Ai, isso foi muito bom, véi. Não tem como. Não, não tem como, cara. Eu tô passando mal. Não dá, não dá. É muito pra minha cabeça, isso, véi. Ai, véi, é muito pra minha cabeça, né? Ah, eu tenho que fazer... Ai, quase que eu morri. São do bolo. Ai, eu não aguento mais, não. Tá, terminei, vai. Ah, mas eu vou pular de novo. F***, cara. Ué. Cara, o que que votaram em você na passada, hein? Votaram em você. Teve duas pessoas que votaram em você, irmão. Você sai de perto. Ih, caralho. Corpo, corpo, corpo. Tá, ô, ô, ô. Ô, guache, ô, guache, ô, guache. Quando eu saí de perto, alguém matou o Drau. Juro. Achei o corpo lá no... Ah! O bagulho de jogar encomenda. Ah! Não, 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 é real, é real, é real mesmo. Tava no servidor com a Aya agora. É real mesmo. Eu tava fugindo do guache, eu falei, guache, você é suspeito. Hora que eu vejo o corpinho do Drau lá no exposto. Da onde a gente acabou de sair. Tava eu, a Aya e mais um lá no servidor agora. Eu, eu. O outro eu não vi, só sei que tava eu e a Aya. Cara, eu e guache tava junto lá, né? O guache me viu, eu só vi o corpo caindo, velho. É, tirando a rolar em cima. É. O guache tá vindo comigo. Peraí, o quê? O guache tava junto. O guache tava junto? Eu não cheguei a ver ele, eu só vi você, mano. Peraí, Ju. Tava eu e você só, eu voltei e tinha um corpo morto, mano. Será que ele não pegou porta, não? Que mana é Guinness, Maria? Você acha que eu seria burro de fazer um depoimento desse, cara? Sim. Caralho, Maria! Você tem problema, mano. Você tem problema na janela, velho. Eu acabei... Não fala isso que eu quero. Eu acabei de falar, velho. Eu vi o guache, eu falei, não, vou me afastar do guache, velho. Pelo amor. Ah, você tem problema, moleque. Você tem problema pra caralho, velho. Você joga na janela. Por que vocês tiraram o maluco? Por que vocês tiraram ele? Por que vocês botaram nele, cara? Foi uma má escolha minha, foi uma má escolha minha, velho. Não era pra ele ter matado naquela hora. Não era pra ele ter matado. Se eu deixasse passar, ia ser eu de qualquer jeito. Ele jogou muito mal. Não era pra ter matado ali, mano. Esse é o treta, velho. Mas tá safe, tá safe. Olha, aqui eu voltei. Ou eu reportava, ou de qualquer jeito eu era, mano. Porque o guache ia voltar também, ia ver o corpo. Acho que era quebrado. Ali foi F. Policial, pô. Ah, o pior é que eu acho que é o guache. Ele desceu comigo, velho. Ele desceu comigo. Eu não sei quem foi uma bobada que matou no Kinos, velho. Também queria saber quem foi. Podia matar o guache. É, mas... Falta um. Até pensar nisso aí, eu desconto. Oi, oi, oi. Que... Opa. Cara, matar o Igor não foi muito sem querer. O pior é que eu não foquei o Igor não. Eu não foquei. Simplesmente eu vi ele, não tinha ninguém perto. E ele falando, não. Oh, quem for o assassino? O papo, ele morreu. Ai, meu Deus. Muito bom, velho. O Igor só tomou uma nas costas. Tô ficando doido. E aí, o assassino te mata aí. Ah, eu te mata. Aqui, tá. Aí. Podre! Podre! Jogou no chão o bagulho. Nossa, eu acharia muito suspeito ele parar de fazer o bagulho. Oi, 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 oi. Ah, quer ficar sozinho comigo, né? Quer me matar? Nossa, passando mal. E aí, senhor. Ai, cara. Ai, cara. Vem cá, Igor, não fala comigo, mano. Outro, 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 outro. Já acabou de teste, cara? Não, falta uma. Falta impressão. Cara, o pior é que não foi de propósito, velho. Eu matei a primeira coisa que apareceu na minha frente, mano. Tinha que sair gordão, né, velho? Ele se demonstrou muito feliz. Ai, caralho, velho. Pronto, agora tá bem. Tadinho de gordão, velho. Ele tava fazendo pão aqui. Boa, bioconsultor, podemos consertar. Boa, bioconsultor, podemos consertar. Boa, bioconsultor, olha aqui. Mata alguém, mata alguém no meio. Esse temzinho aí, cansa. Mata alguém no meio. Mata alguém no meio. A polícia aí, porra. Mata alguém no meio. Caralho, eu te olho, hein. Quem? Quem tem arma no meio. O Felipe, eu vou ficar andando com o Felipe, já que ele tem uma arma, então. Vamos, 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 vamos. Mata o Bob, mata o Bob. Grava na hora, bro. Ah, gente, meu rapaziada. Ah, lesbou, né? Quem matou alguém ali? Eu sabia que era ele. Eu sabia que era ele. Gordão, eu juro por tudo que não foi. Eu não te foquei, Gordão. Juro por tudo na minha vida. Não te foquei. Gordão. Eu não consigo jogar isso. E oi, que péssimo momento pra matar ele, velho. Eu tava voltando. Se eu não reportasse, eu ia de vala de qualquer jeito. Ah, desculpa. Igor, eu juro que foi sem querer. Não foi você, não... Cara, tu viu o clipe? Peraí, peraí, peraí. Ô, Milly, manda lá pro Roberto lá na live direita. Olha o clipe que eu vou te mandar aí, tá? Mas olha agora. Você mandou o clipe pra mim também? Manda lá pra ele, Milly. Por que mandar pra ele? Por que você não me manda? Porque esse é o... Ah, tá. Ai, velho. Que isso? Ah, essa música aqui não. Ah, essa música aqui não. Ah, não. Ai, mapa diferente, finalmente, cara. Não aguentava mais. Troquei, vocês estavam muito profissional já. Ah? Aqui não tem nada. Caraca, eu não sei andar aqui. Caraca, eu não sei andar aqui. O guarda chegou perto de mim de um jeito. Ah, olha só. Olha só. Ah, olha só. Tio. Ah, olha só. Tio. 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 Beleza, continuou Eu acho que descobriram o botão O Igor não achou o botão Não, pera, o Igor não morreu Como ele reportou se está morto? Ele caiu? Alguém vê se a live dele caiu? Ué Agora eu não entendi Ué Ué Ué, ele tentou apertar o botão e ele matou ele Caralho, caiu em mim Ok A live dele não caiu não Mas como que ele aperta o botão e morre? Eu acho que ele foi apertar o botão e ele morreu Ou será que ele se matou e deu auto-report? Vai Não brinca Meu nome é Noni Cadê o Bob? Eu sou o Bob Não, o Bob morreu também Eu sou o Bob 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 Ivo Evo Dar pra nós bater, mano Nossa, que mapa confusa do caralho Agora eu calculo pra lá Espera Nossa, e fiquei maca confusa Pô, a manorsão da firma ia ser top né Fala isso, não ia ser top Tô observando os outros daqui da janelinha a parte de trás ele ganhou oi a não tem graça todo mundo oi 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 a oi 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 Engraçadinho, mas ó, eu tava aqui, ó, o Guás falou que foi o xerife. Não, ele tava ali, ó, que a única vez que eu ganhei isso, eu mandei na lábia todo mundo pular do prédio, velho, cara, a melhor vitória do mundo, mano. Eu achei o corpo aqui, ele tava te matando a minha frente aqui, rapidinho. Ó, eu vou tirar o Yoi, mas daí a gente vê se tem arma, se você não tiver arma, a gente... Não, mas dá pra ver se tem arma? O xerife, dá o xerife, pode mostrar. Ah, tá. Eu tô pensando assim, ó, a gente dá skip e o Guás mostra a arma, se ele tiver, ele mata o Guás. É, velho, simples assim. Eu tenho arma, eu vou sair aqui depois. Eu vou dar skip, mais esperto que o meu jeito. Que isso, Guás, deixa eu ver. Mostra pra mim. Eu aqui Guás fica junto, tá? Fica aí, frente a frente, com duelo de titãs, você e com a sua... Eu terminei minha testa, acho que não. É. Não fiz nenhuma ainda. Tá bom. Se alguém correr, vai ser declarado... Pera, me tiraram? Eu não fiz a testa nenhuma. De novo, meu Deus. Vai, cadê? Vai, vai. Aqui é a Everson, se liga pra puta. Agora mata ele. Ai, eu não, aqui eu pego. Ele puxando. Eu, cara, por quê, mano? Por quê, cara? Por quê, mano? Ué? Mata, mata, mata. Mata, mata. O que é, cara? Mata ele, mata ele. Mata, mata. 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 Não reporta o corpo, não reporta, não reporta. Ele acertou. Ele acertou. Vai perder tempo. Matou, maneiro. Agora falta um agora. Não sei quem, mas falta. Caralho, meu Deus, grego. Tá em cima? Pô, bateu um churrasco na lágrima. Tá em cima. Acho que é Snoop. Valeu, Félix. Muito obrigado aí pelos seis meses conosco. Tamo junto, meu fof. Muitíssimo obrigado pela Ilda. F. Pulei errado. Ah, dá pra fazer uns... Se não for um anônimo, eu sou maluco. Não é um anônimo. Ué? 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 Miranha, se explique, vai. Me explica o quê? Por que você matou o guache ali e saiu correndo, como se não tivesse acontecido? Quando fez? Agorinha. Poxa, você tá doido? Eu tava procurando o rádio. Não, eu tava procurando o bagulho de rádio. Eu tava procurando o rádio. Você olhou pro guache e do nada ele morreu. Eu vou virar foto e vai embora. Eu vi o guache, mas eu fui... Eu tava fazendo o bagulho de rádio. Eu tava procurando o rádio. Ah, sei. É a miranha. Ah, tô falando sério, ué? Ué? Eu botei na miranha. Ah, faz interpare. Eu tava procurando o rádio, velho. Eu tava fazendo a missão de sintonia. Ah, eu gosto de morrer na mágica, assim. Do nada. Eu nem vi. Eu nem vi ele morrendo. Eu vi ele. Eu vi ele. Eu tava procurando o rádio e depois eu fui fazer o bagulho de rádio. Eu não vi mais. Ami happy. É a miranha, é pra votar. Você não vai acusar o... Então vota, eu vou votar em você também. E ela do... Não, vota na miranha. Eu vou votar em você também. Você tá me acusando sem fundamento nenhum. Não, eu vou votar em você. Vou votar no Snoop. É por mim revolvendo em carmão. Quem que votou no Snoop? Aí, ó. Vambora, porra. O pai é pai. Pera aí. Quem que votou no Snoop? Ó, deixa eu falar. Não, não. O... O Anony, cara. Ele não vê as coisas. Ele simplesmente adivinha e sai votando em todo... Mira, essa é o real todo lado dele. Eu tava de fantasma. Você matou na frente dele. Real, real. Essa é infelizmente... Essa é infelizmente ele tá certo. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar. A primeira partida, o que que aconteceu? Tava eu e o Eike e o Igordão e mais um. E daí o Eike matou um e eu matei o Igordão e... Aliás, Igordão, fala pra gente como é que você reportou e morreu no meu tempo. O que aconteceu? Cara, eu não faço ideia. Eu matei ele. Foi que eu matei ele. Cara, foi a quarta partida seguida que eu morri primeiro. Sabe qual que é a foda? Todas as vezes que eu te matei, Igordão, não foi de propósito. Nenhuma delas foi de propósito. Ah, como não, como não. Juro pra tu, você pode assistir todos os meus mods. Você pode assistir todos os meus mods. Eu não te foquei, velho. É a quarta partida seguida. Ai, eu estou acima de todos vocês. Essa é minha saideira, velho. Não, 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 sai não. Por que saideira? Ah, saideira, saideira. Só morreu, filho. Não, dane-se. Para com isso, mano. Saideira, saideira. Ó, não pode matar o Igordão, mesmo porque ele é o assassino agora. Votem nele. Saideira, saideira. Opa. Madeirinha pro pai. É assim? É do lado de fora. Tá, tá, é assim. Ô, Roberto. Fala comigo não. Até eu saber que você é inocente, eu não falo com ninguém. Cara, morri no mesmo lugar, velho. De novo. Incrível. Caralho, o cara gosta de matar o streamer, hein? É o foco no Instagram, rapaziada. Cara, não, sério. Vocês matam, peraí. Vocês matam sempre a mesma pessoa. Isso fica chato. É sempre o Guinness e o Go. É, foi a mesma coisa que eu falei, cara. Tá todo mundo com a bilagia, então. Vamos ver. Só que é streamer. Fica chato isso, velho. Parece até que tá telando o streamer, rapaziada. Oi, gosto. Tudo bem? Ah, os cara não joga. Daqui a pouco eu vou matar o Inferno. Oi, gosto. Tudo bem? Oi, gosto. Tudo bem? Opa, tudo bom? E aí? Caralho, que isso aí? O Anono não vai falar nada? Tá marcando? O Anono não vai falar nada? Tem que ir lá. 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 Pior que não. 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 O Igor, você tá meio poligonado. Ah, é o Anono e a Aya, então, velho. É o Anono e a Aya. Comentários bacanas. Comentários bacanas. Que porra, hein, velho. Que porra, hein? É o Anono e a Aya. É o Anono e a Aya. É o Anono e a Aya. É a única explicação pra isso daqui, mané. É a única explicação. O Anono e a Aya é o Anono e a Aya. Ah, que bonitinho. Cara, vai fazer uns bunny hop massa aqui, velho. Ah, vai fazer uns bunny hop massa aqui, velho. Ah, vai fazer uns bunny hop massa aqui, velho. Caralho, então pera, não era ele? Caralho, eu tô muito bom de uns bunny hop massa aqui, velho. O que? Isso é um verdadeiro gamer? O que? O que? Tentaram me matar. Uma coisa na mão, gente. Tem como subir? Não. Vai por outro lugar que sobe. Guinness Parkour, você viu? Opa! Não, não! Sério! Sério, se eu falar que isso aqui não é uma jogabilidade avançada, eu não sei o que tá sendo, velho. Eu simplesmente não sei chegar ali. Gente, tem outro corpo ali. Tchau, 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 tchau. Não, cara, não é pra reportar. Não é pra reportar. Tinha outro corpo, rei. Tinha outro corpo. É a Aya que matou. Eu tô falando que a Aya que matou. Eu tô muito burra, velho. Tá, alguém me deu um teco. Não, alguém me deu um teco. Eu acho que foi o... Eu vi o Igordão. Cara, eu só escutei isso. Tocou coisa na mão também, velho. Ah, era o meu pau, velho. Me deram um teco. Caralho, velho. Empresta aí, depois. Alguém me deu um teco. Não, eu não peguei nada na mão, não. Alguém me deu um teco. Eu escutei, eu escutei. A gente sabe, não precisa ficar repetindo, alguém me deu um teco, alguém me deu um teco, alguém me deu um teco. Tá, mas aí alguém me deu um teco, vai ficar assim. Vai... Se me então vai tomar porra, porra. A gente escutou. Não, que se foda. Alguém me deu um teco. Vai me dar teco, vai ficar assim. Não. Eu desconfio do Igordão, mano. Tu fica de olho em mim, então, porra. É, eu vou ficar de olho. Volta o Skip, vai, gente. O anônimo do Skip. Ninguém repara isso, velho. Eu... Eu... Eu ignorei os seus... Eu ia fazer... Tudo tem que fazer nada. Os dois aqui calados, coé. Ah, não. A Miranha tá falando, cara. É o Drau e o Bob. Você gostou. Tá. Vota no Bob. Vota nele. Vota. Vota no anônimo. Vota no anônimo. Vota no anônimo. Os caras tentaram me matar na frente de gente. Vou botar. Cara, como que faz aquela coisa lá, mano? Ah... Ah, eu acho que eu peguei. Acho que eu entendi. Mas a gente tem um... A gente tem, talvez, um problema. Essa daqui? Tá tipo lixo. Sério? Heróico. Tá aí. Que raiva. Que raiva que você caiu de złoto! Cara. Como que o Akiní já esta passando aqui? Cara, como que o Andônia não veio ir lá passando aqui? Que raiva que eu vejo velho? Que raiva que eu i Solo, eu vi? Que raiva que eu vi? O Bach en giveiu, o Gandhi viu. O que quão eu fiz com você? Eu sabia era você que tu que estava mudando teco Vatabu? O padre, lixo poderoso. O出ve. Como que se morreu sozinho? senti, era um taco muito pequenininho, tinha que ser o Igor cara, eu vi o Roberto de fundir pra mim botando gasolina falei, vou meter ele nele ô ô, eu vou rolar, calma aí, calma aí não, 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 não vai não, não vai não não, 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 para aí, para aí saiu dele, saiu dele, saiu dele agora, saiu dele agora e rapaz, eu bora o Watt saiu também, eu falei saideiro vocês são muito lixo, vocês são muito lixo Ai, que bonita. Caralho, deixa eu ver se eu... Deixa eu ver o... Que bonitinha que você tá assim, mané. Odrão! 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 Tudo bom? Mas que porra é essa aqui, cara? Que porra é essa aqui, cara? Que porra é essa aqui, mano? Que porra é essa aqui? Odrão! 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 Odrão, fala comigo, Odrão! Odrão, por favor! Fala comigo, mano! Para disso, cara! Mano, vocês tão vendo isso aqui, né, velho? Caralho! Odrão! 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 Ah, véi! Pô, isso aqui não existe, mano! Odrão! NÃO! Ué... O que é que... Será? Caralho O que achava a uva? O que achava a uva? Parabéns, cara Se eu fiz um jogo comigo, eu já fiz um jogo do outro Ai, cara, eu to correr de comida Cara, só vi umas filas no Guia falando com o DRAW morto Fico muito confundo, cara Não, do lado eu vejo o cara morto e eu mato o outro Fica com o Anode Ai, eu só faço merda, cara. Ai, caralho. Ai, tô preso. Tô falando, chat. Eu sou o rei do partilho desse jogo. Eu sou bom de... Ah, foda. Será que dá pra pegar, mano? Tenta pegar aí, na moral, não, Milda. Peguei. Pera, é isso aqui. Não, eu quero que você pegue. Ah, a bola. Tenta dar um toco. Tenta dar um toco. Vem cá. Ah, você é muito podre, mané. Dá um toco. Ah, você nem pula o maluco. O cara... Dá, deve pegar, deve pegar. Meu Deus. Tinha um selo de maconha aqui? Como missão? Cadê? Eita, dentro da casa. Nada a ver. Os caras tão brincando só de brincar ali, velho. Estou tão patético. Tinha um toco. Estou tão patético. Vocês viram o chat? O Dron não falou comigo, mano. Pô, não tem como? Não. Ia ser uma boa escapatória. Vocês viram que os carros passam aqui, velho? Eu vi, eu vi. Na real, fica na frente de um deles pra você ver. Ele vai te empurrando, velho. É ridículo. Não, a gente vai morrer, a gente vai morrer. Não, que maria é morrer, moleque. Será que você vai morrer pra um carro? Cara, eu tenho uma quest aqui, mano. Aqui dentro? Tô bem confuso no MKH. Onde o caralho saiu a minha Quest? Tornão. Ih! Nossa, pior que ela tava pertinho da casa O Eike matou O Eike matou na nossa frente Cara, é a risada de falsidade É a risada de falso de gordão É a risada de falso de gordão É a risada de falso de gordão É o E-Gordão Snoop E-Gordão Snoop É a risada de falso de gordo Vai tomando suco, risada forçada Risada forçada Eu te conheço São 5 anos de amizade, filha da puta Amizade de falso, cara Eu sou xerife, tá? Eu sou xerife Eu sou xerife, cara Drau, eu é gordo Vota no E-Gordo Vota no E-Gordo E-Gordo Snoop E-Gordo Snoop E-Gordo Snoop E-Gordo Snoop E-Gordo Snoop, a risada de falso de gordão Se o E-Gordo fosse inocente, ele estaria brigando comigo Se o E-Gordo fosse inocente, ele estaria brigando comigo Igor, vai acabar o tempo Eu vou te mostrar a pistola É a risada de falso do E-Gordo É a risada de falso do E-Gordo Eu sou xerife, eu sou a pistola pessoal, qualquer coisa É, F-Igor É a risada de falso do E-Gordo Eu conheço muito bem esse moleque E o próximo é o Snoop O próximo é o Snoop Pega o Snoop, pega o Snoop É o Snoop, tô falando Que ele apoiou o Snoop Eu só queria saber É, ele quer ir pra cima de mim É, né Não, sai de perto de mim, Snoop Não, Milda Não, Milda Hell, hell, hell Eu sei que a sua arma é de perto, entendeu Você não vai conseguir me matar tão fácil Você está sendo rulado, meu irmão Sai de perto de mim Vai lá, vai lá apertar o botão Vai apertar o botão Eu tô segurando ele aqui Snoop, Snoop, Snoop Olha pra mim, Snoop Snoop, olha pra mim, rapidão Ei, ô Snoop Snoop Snoop, vem cá, rapidão Eu não tô te vendo Cara Põe isso no telhado, cara Vem cá Olha pra mim Cadê você? Eu não tô te vendo Eu não tô te vendo Eu tô no telhado, pô Com guinas, cacete Cara, vai volar Vai lá votar Vai lá, abre votação Filha da puta É o Snoop, cara Cadê o Snoop? Ah, vocês estão metendo o outro Eu não sei, cadê vocês? Nossa, mas o Igor não mentiu muito na cara dura ali, mano Nem foda Cara, onde é que aperta o botão nesse cu? Eu sei que é tipo numa... God, só bora Só bora, só bora, só bora, só bora, só bora Gamers É o Guinness, não cai nas mentiras dele, Dral Ele tá... Que valeu, moleque? Bora Dral, você viu o jeito que o Igor não riu, cara O Igor não riu que deu esquisito Vota pelo meme Ele vai ganhar, Dral Vai ser engraçado se eu vencer, Dral Tudo pelo... Dral, presta atenção Eu votei no Igor não E a gente tá jogando até agora Se eu fosse Eu e o Snoop A gente já teria ganhado Você, você sabe que você é inocente Eu sei que eu sou inocente É o Snoop Bora Entretenimento, Dral Vota nele, Dral Bora, 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 bora O entretenimento, Dral Dral Vota nele, Dral Tudo pelo entretenimento Dral, você, você tem a chave na... Vai logo, é o Snoop Anda Dral, pensa o quanto vão amar, Dral O dinheiro, a fama Tudo pra você Você é muito falso Eu leio pra você o diário de um do Minecraft, Dral Nossa, agora você me convenceu Vota nele Vota Meu Deus, você é uma âmplida Eu não acredito que eu perdi por causa do diário do Minecraft, Dral Eu não acredito que eu perdi por causa do diário do Minecraft, Dral Eu não acredito que eu perdi por causa do diário do Minecraft, Dral Eu não acredito que eu perdi por causa do diário do Minecraft, Dral Caralho, você apanhou na metaforada Eu tava na moralzinha Cara, você me mata Tava na moralzinha O outro errou o tiro em mim, velho Ele conseguiu errar o tiro em mim Eu sou muito ruim, calma, mano Fala comigo não, por favor Não sei se você é inocente Valeu, falou Tô dando pé O Bob matou você? Não Ok, perfeito Ou será que ele queria vir? Matou eu O Bob tá suspeito Posso te matar? É muito bem isso Chatinho, eu sou muito, eu tô muito pro player, mané Oh Telefone Ele tá na casa, mano Ó, tô torrendo tudo Que legal Parece homem Não sabe não, cara Eu vou te seguir Vou te meter o grampeazinho Lá, hein Não duvidar Ah, que não tem grampeador, trouxa Ai Você viu? Pai, tá ficando rápido In the games Ai, fio E tá aqui, o Roberto Ué, é dois supervisores? Não, só um É dois supervisores, então? Só um, mano Só eu sou o supervisor Cara, eu nunca acho o telefone daqui de cima, mano Só um, mano Eu tô vendo o cachargo Ó, pelo que eu saiba Talvez aqui? Ah, é aqui Ah, cá Ah 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 Eu tô fudida ela Toda fudida Aia? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Não? Como não? Não, não entendi. Ué? Será que bugou? Ah, tem dois supervisores mesmo. Tá, e aí? É, eu falei. Tá, podem falar aí. E aí, o que aconteceu? Eu não faço ideia. Qual gasolina? Ah, tá aqui. Tá. Não, peraí, peraí, peraí. Ó, calma aí. Eu tava vendo o... Calma, deixa eu falar, por favor. Eu tava vendo o Bob e o Anony lá na britadeira. A Aya tava brincando de britadeira, perto. Não vi nem o Draw, nem o Ake, nem o Gordo a partida toda, na real. Pera, mas calma lá. Gordo, se for onde que tava o corpo mesmo? Aqui, aqui o corpo. Aqui, animal. Aqui, ó. Dá pra ver o corpo ali, ó. Aqui? Mas eu passei aqui. O corpo não tava aqui, não. Eu simplesmente passei aqui. Agora aí é pouco. E você não tava lá, engordando, inclusive. E aí? Eu passei agora. Eu tava tentando fazer uma testa que pra mim não existe. Existe sim. Existem essas testas. É só caçar. Talvez no andar superior ou inferior. Tá, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ficar de ouvido e olhos no E-Gordo. Porque eu acho que foi um selfie. Ah, vai tomar no cu. Calma, eu não... Ó, se eu achasse que fosse você de verdade, eu já teria votado em tu. Então, assim, eu vou esquipar voto. O que aconteceu? Eu vou estar no E-Ross. Eu não sei como esquipar voto, sendo bem sincero. Eu esquipei? Vai ficar de zóio. Fica de zóio. Ai. Ai. Essa mulher tem problema. Essa mulher, velho. Quase foi um bom plano. Eu simplesmente não sei chegar ali, mané. E agora falta um não. E agora falta um não. Que pedra, cara. É só ali no campo de construção, cara. Vai ficar britadeira na mão, hein, né? Eu também tô, mano. Não sei, mano. Ué. Aqui mesmo. Cara, nos três com brincadeira, legal Cara, falta... tem uma missão que eu não faço ideia onde fica Pera, onde é que tá? Ah, tá aqui, ok O Drow tá muito se espelho Onde é que tá o gasolina? Alguém me fala Aqui O botijão O botijão tá lá, tá na sua mão Se você já fez a primeira Que isso? Não precisa de nada Aí Tem... Ah, tem porta aqui Teteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteeteete Obrigado. Não vejo gordão faz muito tempo. Não vejo gordão. Não vejo gordão. Ai que isso, olha aqui. Oi, tudo bem? Oi. Não vejo gordão. Oi. Não vejo gordão. Não vejo gordão. Não vejo gordão. Não vejo mais. Feliz aí embaixo. Cara, tô observando você. Tô suspeitado de você. Tá, achei o Bob lá na britadeira. Achei o Bob na britadeira, não vi ninguém perto. O Igor já faz off faz um tempinho. Pera. A britadeira é onde mesmo? Onde tem a britadeira. Onde tem a britadeira? A gente tava saindo de lá. A gente tava saindo de lá. Eu? É, você. Então, a gente tava, a gente tava lá porra. A gente tava saindo de lá. E aí? E aí? E aí? E aí? Ué, mas tem dois impostos. Mas eu já ouvi... Eu já ouvi o Anony saindo de lá. Onde pega a britadeira. Tá. A gente vai ter que tirar alguém, Thaya. A gente vai ter que tirar alguém. Eu! Não confio no Yoake de forma alguma. Que ele ficou muito tempo parado ali em cima. Não fez nada. É porque eu tenho que achar o teste que eu não consigo achar até agora. Qual? Ah, teu telefone. Uma dos telefones. Que eu acho que é pra cá, mais ou menos. Mas eu não tô achando. Não, fica ali em cima. Fica ali em cima. Eu vou botar no Draw, porque ele não falou nada até agora. Ah, obrigado. É, mas a gente precisa botar em alguém aí. A gente precisa botar em alguém. Aí é ele, foda-se. Não falou um A até agora, mano. Em todas as reuniões, não falou um A, velho. Não confio. Eu não confio de jeito nenhum. Eu não confio de jeito nenhum. O que é isso aqui? O que é isso? Bom, tá bom. Um A, mas. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tem problema, velho. Ah, tem problema, velho. Cadê? Será que... Será que... Será que... Ô, já terminou as tasks já? Vocês dois aí? Fica aí olhando. Faz tempo. Tô só brincando aqui, esperando alguém terminar. Eu também tô... Ah, entendi. Tão pulando, é isso? E se o guardão for um dos encostos... Não faz sentido? Faz sentido você tentar incriminar ele. Não, pô. Só tô falando que pode ser... Sei. Ele, porque ele tá eficaz. Entendeu? Tinha mais alguém vivo ali de mais quatro? Ah, que isso? Ainda me matou. Cara, essa arma vai de tão longe, mano? Barulho ridículo. Então tá bom. Então tá bom. Eu achei que tinha que estar mais perto, né? No mínimo, mais perto. No mínimo. Pois é. Pega muito de longe. Ridículo. É o cinza que tava ali em cima, mano. Aí, eu errei aqui. Cara, a Aya está fazendo gloriosos absolutamente nadas. Né? Aya não verificou ninguém. Não tá chequeando porra nenhuma. Ela tá passeando. E... Vamos! Sim! Ué, cara. Ê, tristeza. Ae. Aya, você tá fazendo o que, Aya? Você não fez nada a partida toda, Aya. Não, você tá aqui. Mesmo assim, já acabou o bagulho. O draw era fácil, porque não falou absolutamente nada. Não deu nenhum A. O draw não matava ninguém, mano. E o Yohei, que também foi uma anta, que viu o Anony me matando e não falou absolutamente nada. Eu não vi. Eu vi que eu não vi. Pô, então é cego. O cara mais cego dos Sete Mares. A 40. Tanto que eu achei que era você. Eu achei até que fosse você. Meu Deus. Mas, pera. Matou quando? Matou no... Quando você tava em cima, olhando lá, que nem o Rei Leão. Ah, poxa, eu juro que eu não vi essa porra. Eu tava fechando o microfone aí, cara. Poxa, não é essa? Ué, bucou? Mas por que eu não consigo fazer a missão? Ué. Oxe, não consigo fazer a impressora, mané. Eu não consigo pegar nada. Eu não consigo pegar o item de cartão. What the fuck? Esse aqui já era. É, não consigo pegar nada. Bugou bem azedo. Ô, Roberto. É, tá bugado. Não, não, tá bugadaço. Clica no botão aí. Eu sou impostor, não consigo matar também. Tá, vota em alguém aleatório e todo mundo pula da janela. Vota todo mundo no Snoop. Vota no Snoop. Todo mundo, todo mundo. Tanto faz, vai, vai, vai. Tanto faz quem é. Tanto faz quem é. Todo mundo vai pular da janela depois. Vai, vai, vai. Posso pelo menos dar uma ótima mensagem? Vai, vai, vai. Vai, vai. Bela mensagem. Bela mensagem. Tá, agora espera a porta abrir e pula da janela todo mundo. Só pra acabar o game aí. Vai, vai, vai. Se o Igor não for o criminoso, ele ganha. Vai, cadê? Não, é o Drown. Desbugou? É o Drown ou outro. Desbugou? A Igor mandou avisar que tava no banheiro. Eu sei. É o Drown ou outro. Bora, só pular da janela. Só pular da janela que a gente faz o resto. Ele te bugou. Vai, todo mundo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Meu Deus do céu. Vai, vai. Alguém morreu ali. Vai. Caralho, alguém me matou, mano. Deixou nem pular da janela. Aê, jogo bom. Ah, primeira vez que bugou, pô. A gente já tá jogando mó cota. Essa foi a partida mais triste. Pois é. Ah, sim, sim. Essa foi a minha partida de impostor mais triste. Mas eu venci. É, venci. Aê. Eu sou... Não é não. Ah, tá aqui. Ok, cadê o tino? Ah, tá aqui. Ah. 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 Sai de perto de mim. Se eu morrer, eu é gordão! Se eu morrer, eu é gordão! Se eu morrer, eu é o Roberto! Roberto, vem cá, abri-te-a para o cabelo aí. Ih! Mais já! Tá, e o gordão não foi. O gordão tava comigo. Snoopy! Oi, Felipe! Snoopy saindo da cena do crime agora. Tava no telefone do lado da cafeteria. E você, é fácil de defender? Sim, realmente é fácil de defender. Ah, eu sou um advogado de defesa. Tá, então peraí. Já que você é um advogado, o que você fez depois de matar ele? Depois de matar ele, eu vim aqui acusar o Felipe. Beleza, vai. Volta no Snoopy. Let's go. Ué, não sou eu! Não, você acabou de acusar o crime! É, então vocês vão me tirar, se eu acho que fui eu. Ué, você... Ué, decide! É, o Felipe, pra mim o Felipe e o Roberto. Eu, porque eu tava do seu lado, filha da puta! Também acho. Eu também acho. Eu tava do seu lado, hein, gordão! Eu tava do seu lado, hein, gordão! Confia! Pô, vocês cavaram o sapo do crack-pop. Caralho, eu tô bicho, mas você bate lá no seu vidro. Ô, gordão, eu tava do seu lado, vai tomar no seu lado. Eu gostei. Tá de uma diversão, filho. Hum... Tá porra! Que isso? Que isso? Não sei! Tá, eu não sei o que é isso. Isso é novidade pra mim. Nunca vi. Tá, peraí! Que que foi isso? Por que que ficou tudo escuro? Não sei também. Ai, cobri os nomes! Cobri os nomes, não consegui ver o nome do Guilherme. Aconteceu. Tá, mas eu consegui pegar o cara fugindo, foi o Anony. Anony? Como assim fui eu, rei? Tá, alguém sabotou. Não sei se tem sabotagem. Eu não sei se você tá acusando por quê, mano. Eu não sei se você tá acusando por quê, mano. Tem sabotagem. Eu não sabia que tinha sabotagem. Aparentemente tem. Ai, eu não sei se você tá acusando todo mundo aí, Bob. E você tá acusando todo mundo? É. Eu acabei de ver o Anony matando o cara. A luz ligou, daí eu voltou, consegui ver a roupa dele. E ele pegou a porta lá do servidor. Olhando aqui pra mim, olhando aqui pra mim. Acabei de falar no servidor. Qual que era a cor da camiseta? Cinza. A dele é branca, mas eu vou aceitar. Vou aceitar. E você, Anony? É que pra mim é um cinza clarinha, tio. Ai, ela tava comigo. Ele deve ter vídeo de noite. Ai, acabou de dar um motivo. Ele falou que matou o cara. Eu fui atrás dele pra ter certeza. Onde você tava, Anony? Rápido. Dez segundos. Nove. Oito. Tava fazendo... Demorou demais. Votei, foda-se. Desculpa. Demorou muito. Por que, mano? Por causa do tempo, moleque. O tempo. Tem que votar, porra. Tem que votar, porra. Temos que votar. Ué, a gente tem que votar. É, eu tô falando, porra. A gente tem que votar, porra. O tempo tá acabando e eu vou votar. Cara, moça, mas eu fiquei muito confuso, cara. Todo mundo ficou mascarado e fiquei, ué... O que tá acontecendo? É, eu não vi isso, não. Como que você fez isso? Eu fiquei com medo. Como que vocês... Como vocês fizeram isso? Alguma avisa aí, por favor. Moniz, muito obrigado aí pelo Prime. Seja bem-vindo, meu fofo. Muito obrigado, meu amigo. Você vai fazer isso ficar bem mais divertido ser impostor agora. Eu sei das... É, mas como é que faz isso? Fala logo, Anone. Fala logo. Eu não vou falar. Fala logo, moleque. Não vai ser doente. Pô, qual é, moleque? Ô, Anone. Anone, eu te pagou com o chifre. Eu sou Anonezinho. O melhor do... Não, você nem jogou, Anone. Você nem vem. Vamos jogar mais. Vamos jogar, vamos jogar. Mano é a saideira, moleque. E, Gordão, você nem jogou, hein, Gordão. Joguei muito. Você ficou parado, irmão. Quer começar agora? Vai lá. Cara, eu tô a três horas no jogo. Deu, 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 deu. Deu, cara, porra. Deu não. Vai mais uma. Não, pode sair, pode sair. Não, ele pode sair se ele quiser. Ele pode sair. Ele tá estressado com o game, pô. Ele tá estressado. E, Gordão, cadê o Gordão? Gordão, vem cá. Gordão, me segue, me segue. Vem cá, já que é só saideira. Vem cá. Cara, se tu me matar, mano, eu vou... Não, não vou te matar. Eu juro. Vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pode vir todo mundo atrás também. Não tem problema, não. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Eu sou. Sem problema. Vem cá, vem cá, aí, Gordão. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Nice. Entra aí, entra aí, entra aí. Let's go, let's go. Aqui, ó. Vamos embora, vamos embora. Fersinha, fersinha. Vem cá, Fera. Let's go. Agora, pera aí. Como é que você sai daí? E se eu... E se eu... Eles não conseguem sair? Pera aí, eles não conseguem sair? Se eu deixo eles trampados lá? E go left. O Igor não saiu. Vocês não conseguem sair, é isso? Eu quero descobrir como é que faz isso. Ah, não, 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 não. Consegue, consegue. Só aperta aí. Ah, consegue? É, consegue. É, consegue. Só consegue, é que consegue, pô. Não tá ligado? Snoop, fala comigo. Ô, vem cá. Snoop. Ensina pra você como é que faz. Ah, espera. Eu ia ensinar como é que... Como é que pegava lá os negócios lá. Eu nem sabia que dava pro inocente entrar ali dentro, mané. Eu só vi o guardão inteiro reto. Era a porta vermelha. Eu achei muito engraçado. Cara, foi muito bom, cara. Guarda de partidas, guarda de partidas. Eu vou lá ligar pro gordão pra ver se ele tá puta, velho. Pois eu... Valeu, valeu pelas games aí. É, valeu.